A número regimental declara aberta a 13ª reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater em audiência pública os direitos humanos como ideal comum a ser atendido por todos e todas, todos os povos e todas as nações, por ocasião do Dia Internacional dos Direitos Humanos, celebrado em 10 de dezembro. Agradeço a presença da co-presidenta dessa comissão, deputada Andréa de Jesus, que se faz presente nesta audiência. Agradeço de forma remota a presença do deputado federal Padre João, que vai acompanhar também essa audiência pública da comissão da Assembleia Legislativa. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. A presidência informa e agradece mais uma vez. Conosco, de forma presencial, gostaríamos de convidar o secretário regional da Caritas Minas Gerais, Rodrigo Pires Vieira, que está conosco e pode tomar assento aqui na frente. Obrigada pela presença do Rodrigo. De forma remota, nós temos a Bárbara Amelize Costa, coordenadora, subsecretária de Direitos Humanos da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, representando a secretária Elisabeth Jucá, secretária do Estado e Desenvolvimento Social. Está presente de forma remota. Obrigada, Bárbara. Doutor Helder Magno, está ausente, não? Está justificando também a sua ausência. Não, doutor Helder está de forma remota, desculpe, não é forma presencial. Doutor Helder Magno da Silva, procurador regional dos direitos do cidadão, da Procuradoria da República, no Estado de Minas Gerais. Desculpe, aqui tem um Helder Salomão, deputado federal, que é da Câmara dos Deputados, que preside a Comissão de Direitos Humanos, doutor Helder. E aí eu me confundi aqui, aqui na nominata. Registrar também de forma remota. João Márcio Simões, defensor público regional de direitos humanos, da Defensoria Pública da União. Maria Emília da Silva, coordenadora do Programa Estadual de Proteção a Defensores de Direitos Humanos, Instituto DH de Direitos Humanos. Obrigada, Maria Emília, pela presença, de forma remota. A Célia Chacriabá, doutoranda em Antropologia, ativista dos Direitos Humanos, que também acompanha de forma remota, provavelmente lá do território Chacriabá. Alexandre Gonçalves, o famoso alemão que nós conhecemos, da Comissão Pastoral da Terra, lá do norte de Minas, que está presente de forma remota. Tuíra Tulli, outono Ribeiro Pérez Moraes, produtora agroecológica. Ela é do coletivo de Mulheres Raízes da Terra. Obrigada pela presença, Tuíra. Nosso grande defensor, amigo, colaborador, Dom Vicente de Paula Ferreira, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, que também está conosco aqui, de forma remota. E, de forma presencial, nossa amiga, também companheira das nossas lutas, doutora Ana Cláudia da Silva Storr, defensora pública, da Defensoria Especializada em Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais, Defensoria Pública de Minas Gerais, que está de forma presencial, e a gente a convida para fazer parte aqui da nossa mesa. Nós não poderíamos deixar este dia passar de forma despercebida pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, a gente vem, nos últimos tempos, neste país, pelo mundo afora, vendo tantos direitos sendo violados, tantas pessoas abandonadas pelo Estado, pela política pública, às vezes pelas entidades. Desculpe também o nosso deputado querido, deputado Betão, que deve estar falando da região de Rio de Fora, de forma remota também conosco aqui. Ele estava compartilhando essa audiência com outra audiência da educação. Nós também estamos em votação no plenário, mas, mesmo assim, nós avaliamos a importância da gente estar aqui nessa audiência. É fundamental que a gente, nesse dia de hoje, possa não só discutir as várias violações, mas, principalmente, várias iniciativas, vários defensores, várias pessoas que estão nessa luta da garantia da vida, da vida com direito e dignidade para milhares de pessoas. O deputado federal Padre João, que eu já tinha registrado, também encontra conosco aqui, de forma remota. Nesse dia, eu estive fazendo algumas viagens pelo norte de Minas, e a gente deparou com um depoimento que vale a pena abrir essa sessão falando dele. Um jovem negro, na cidade de Várzea da Palma, foi espancado e violentado pela segurança, pelo segurança de um supermercado. Esse jovem havia saído de casa para comprar uma butina. Esse jovem entrou em uma loja da cidade, comprou a butina, calçou a butina, porque a butina era algo que ele queria há muito tempo. Mas ele também queria comprar um chinelo, e na loja que ele estava, não encontrava o chinelo. Ele foi na loja da frente, um supermercado chamado Guaicuí, e, ao entrar dentro desse supermercado, ele foi tirar a butina, que era nova, para experimentar a sandália, e o segurança do supermercado afirmou que ele estava roubando. E, sem que ele pudesse mostrar a nota fiscal da butina que ele tinha comprado na loja da frente, ele foi brutalmente espancado. E, mais uma vez, a gente assiste à intolerância, ao racismo e à violência contra a juventude negra. Por isso, a cidade de Várzea da Palma fez ontem uma manifestação pública, e a gente, nessa audiência também, nós vamos colocar em votação uma moção de repúdio a este estabelecimento, aos seus donos, para que atitudes como essa, como bem acontecendo nesse país, não aconteçam mais. ao mesmo tempo, nós vimos também uma atitude, um gesto concreto com relação ao racismo praticado pelos jogadores em Istambul, onde todos os dois times se retiraram do campo, quando o juiz da partida resolveu tratar um jogador negro com palavras racistas. E, no jogo seguinte, também esses mesmos jogadores fizeram uma atitude quase de joelhos, com o punho para cima, colocando que essa sociedade não deve alimentar nenhum tipo de preconceito, essa sociedade não deve alimentar nenhum tipo de violência pelo simples fato de cores que nos diferenciam, mas não podem nos dividir enquanto seres humanos. Então, queria abrir essa audiência trazendo esses fatos, entendendo que, neste dia, em vários lugares deste país, com certeza, defensoras e defensoras de direitos humanos, estão também fazendo atos, atividades, para, mais uma vez, reafirmar a importância dessa declaração dos direitos humanos em tempos tão difíceis que nós estamos vivendo. Essa audiência pública também, ela tem o desafio, no tempo de pandemia, de trazer os problemas que nós temos em Minas Gerais, de despejo, de problemas da mineração, das injustiças praticadas pelas grandes empresas, de populações e comunidades tradicionais com direitos violados, enfim, é importante que nós tragamos os problemas, mas também que nós façamos essa sessão de homenagens àquelas pessoas que dedicam suas vidas, suas horas noturnas para defender as pessoas. Eu estou vendo também o Robson Sávio Reis, que está aqui presente também de forma remota nessa audiência, o Nilmário Miranda, pessoas que a gente tem, na história da luta pela defesa dos direitos das pessoas, pessoas que têm se dedicado suas vidas a essas lutas. Eu gostaria, então, de passar a primeira palavra, estou consultando a deputada Andréa de Jesus, se ela quer fazer alguma consideração inicial, mas ela vai escutar mais, algumas pessoas. E eu gostaria, então, de passar a palavra, então, para o nosso convidado, que está aqui presente. Vamos começar pelo Rodrigo, que é secretário regional da Caritas, e depois a gente vai alternando entre os convidados. E a ideia é que a gente possa dar um prazo bem curto. Como é uma sessão de homenagens, a gente vai, de certa forma, fazer falas mais curtas para a gente fazer a homenagem aos nossos convidados, de forma presencial e de forma remota. Então, obrigado, doutora Leninha. Acho que, para nós da Caritas, é muita alegria estar aqui nesse dia, celebrando, um dia especial, que a gente está completando 52 anos aí da Declaração de Direitos Humanos. Então, um dia sempre especial a gente celebrar esses Dia de Direitos Humanos, num ano tão difícil para nós. Um ano que nós tivemos dois casos nos Estados Unidos, Georgia, aqui no Brasil, Jorge Alberto. Então, de mortes a negros. Então, um ano difícil de pandemia. Nós estamos vivendo aí um momento difícil e a gente tem visto as respostas que têm sido dadas, o preço do alimento lá em cima, porque não tem uma política de controle de estoque, desemprego lá em cima e o kit emergencial, a verba emergencial sendo diminuída pela metade. Então, um ano de muita dificuldade que a gente está vendo vários direitos à alimentação, direitos ao trabalho, vários direitos negados. A saúde dos direitos humanos a gente está no dia a dia. A gente, a Cártas, por exemplo, aqui no Projetor de Belo Horizonte, junto com o Projetor de Belo Horizonte, a gente tem o Centro Popes, onde a gente atende 600 famílias por dia e a gente vê o tanto de abuso de direitos humanos, a gente vê negros sendo xingados, todo mundo achando que é coisa normal e nós temos feito o papel de estar defendendo, de estar denunciando essas coisas a todo momento, para que não haja normalidade. No Minas Gerais, esse ano também, tanto Brumadinho como Mariana, nós estamos passando cinco anos de Mariana, chegando no ano de Brumadinho e as vítimas ainda não foram nem um pouco atendidas, nem por direito básico, como o direito emergencial tem sido negado a todo momento, essas vítimas têm sido colocadas. a gente está vendo agora barão de cocais, macacos e tanto outros também com direito negado à moradia, direito à sua casa, ao seu local, direito a um ar de qualidade, ar de qualidade, a mineração tem depredado muitos direitos humanos aqui em Minas Gerais. Mas é tempo também de celebrar e aí a gente também quer parabenizar as deputadas Lenin e Andréia, a gente vê as audiências dessa Comissão de Direitos Humanos, o quanto que a gente tem visto de geirazeiros, de vereideiros, de catingueiros, de quilombola, de indígenas, de povos e comunidades tradicionais que nunca tinham acesso e quantas audiências foram feitas para esse povo. A gente tem vindo as audiências, o quanto mudou o caráter nessa gestão de Lenin e de Andréia, das audiências de direitos humanos, que, ao invés de pensar só na questão da defesa, também tem promovido a promoção e tem buscado luta pela terra, a dignidade dos povos. E acho que é muito importante a gente estar sentado aqui nessa mesa hoje com pessoas da luta, Tuíra, Alemão, Célia Chacriabá, Dovicente, pessoas que a gente tem encontrado, as defensoras, o doutor Helder, pessoas que a gente todo dia encontra na luta. Então, é muito importante a gente celebrar o que tem sido também esse trabalho da Comissão de Direitos Humanos, que é também de dar voz a quem não tinha e de buscar também a defesa, a promoção. E quando a gente tem defensora e tem Ministério Público, nós também estamos fazendo uma rede aí, que nessa Comissão de Direitos Humanos, essas redes são tão importantes os movimentos, as instituições de justiça, o parlamentar, os parlamentares, a igreja. Então, é muito importante a gente caminhar junto. Então, é nesse sentido que a gente quer celebrar. É tempo de denunciar, porque os direitos humanos, apesar de ter uma caminhada aí, é no dia a dia que eles vêm sido violados, e são muitos direitos. se tem casos da população de rua, da mineração, dos negros, que a todo momento têm sido casos muito presentes aqui em Minas Gerais, mas também a gente tem uma luta muito forte com relação à mineração, contra a mineração, contra a violação de direitos humanos, uma luta muito forte pela terra, pelos atingidos. Então, são muitas lutas aqui em Minas Gerais em defesa de direitos humanos de muitas populações, geraizeiros, quilombolas, indígenas. Então, é tempo de a gente celebrar também essas lutas, e é muito importante estar nessa mesa com tanta gente de defesa de direitos humanos aqui em Minas Gerais. Obrigada, Rodrigo. O Caritas é uma grande parceira dessa nossa luta em defesa dos direitos. Nós vamos ouvir Tuíra. Depois de Tuíra, é o Dom Vicente. A gente vai sempre falar quem é o próximo para a pessoa se preparar com o microfone, tá? Tuíra, Tuíra e depois Dom Vicente. Tem que ligar o som, Tuíra. O microfone. Vocês me escutam? Bem, muita chuva aqui na rosa. Boa tarde aos companheiros e às companheiras. Em nome da nossa deputada Lenin, agradecer ao convite nosso, né? Enquanto o Movimento Sem Terra de estar aqui hoje e de estar, como diz o Rodrigão, grande companheiro, com tanta gente que luta para defender os direitos humanos aqui no nosso estado de Minas Gerais. Rapidamente, trazer um pouco do que que... essa história um pouco da minha vida, que é a história também mais da metade da minha existência, passei aqui no Quilombo Campo Grande, a qual nós completamos esse ano 23 anos de luta pela terra aqui no nosso território. É uma luta que se arrasta desde o final da década de 90 com a antiga falida Ariadnópolis, que abandonou... a antiga usina falida Ariadnópolis, que abandonou não só as pessoas, mas essa terra sem receber nenhum direito e que nós, mesmo com muita dificuldade, nós estamos sobrevivendo nesse território há 22 anos. Já sofremos mais de 10 despejos. Esse ano que a gente sofreu é o décimo primeiro despejo nesse território e que a gente segue resistindo. Essa terra que a gente vive do Quilombo Campo Grande, que já teve várias possibilidades de desapropriação, mas que nunca aconteceu, que já teve decreto do antigo governo Pimentel para desapropriação e que a gente não conseguiu realizar. Em 2018 a gente teve aqui de forma muito triste uma ameaça de despejo como que a gente tivesse que sair em sete dias do nosso território. E a gente conseguiu juntar com a sociedade e demonstrar aquilo que a gente faz nessas terras aqui, essas terras abandonadas, a gente, nesse território, a gente conseguiu gerar vida, trabalho e vida digna e desenvolvimento para mais de 462 famílias. Mas a gente, nesse território, sem subsídio nenhum do Estado, a gente conseguiu produzir mais de dois milhões de pés de café. e é com ameaças, são com despejos, são como ameaças contra nossas vidas, ameaça contra as nossas instituições, nossa cooperativa, nossas associações, que esse ano, e aí, quando a gente conseguiu barrar juridicamente e no Tribunal de Justiça conseguir legalmente a posse dessa terra, nesse ano, com a chegada do governador Zema e, de forma arbitrária, a Vara Agrária de Minas Gerais nos deu a ordem de despejo no território que era para nós a nossa sede, que ia ser a nossa universidade. De forma ilegal, o Zema permitiu esse despejo. A gente lutou por mais de 60 horas nesse território. Lutamos de forma coletiva, de forma a ecoar o nosso grito de desespero e de pedido à sociedade, ecoando para toda a sociedade. Aqui, a gente conseguiu uma carta com mais de 60 deputados que tivessem a nosso favor. A sociedade, aqui no nosso município, no nosso estado, na nossa região, mas nada adiantou. A gente chamou a atenção da polícia militar para não cometer essa arbitrariedade. mas mesmo com 60 horas de resistência, a gente foi despejado. Foi despejado 16 famílias, 36 pessoas, dessas 14 são crianças e foi destruída a nossa escola Eduardo Galeano. Esse e a gente tivemos aqui logo depois do despejo, vários dos companheiros, o Dom Vicente esteve aqui no outro dia conosco, entendendo o que estava acontecendo aqui. A gente não conseguimos com o Estado, com o governo brasileiro, a gente denunciasse isso que a gente viveu. Desde 2018, com o despejo na nossa terra como um todo, a gente fez essa denúncia na Comissão Interamericana de Direitos Humanos ontem, de forma muito simbólica e que acompanhou esse caso desde 2018, essa atrocidade que a gente vive aqui, um dos conflitos mais emblemáticos do Brasil e de Minas Gerais de luta pela terra. E o que a gente luta aqui na verdade é um enfrentamento a esse modelo do capital, esse que coloca o lucro acima da vida. Esse que é o enfrentamento que a gente faz aqui é distribuir essa terra que foi abandonada pelo usineiro, que foi abandonada pelo latifúndio e transformar ela em um lugar de bem viver para homens, mulheres, para as crianças que a gente gera emprego e renda e vida digna. Então, essa é a complexidade do conflito que a gente já vive aqui no Quilombo, Campo do Grande em Campo do Meio, que é enfrentamento desse modelo de colocar a vida com a centralidade em primeiro lugar. E a gente conseguiu ontem, de forma muito simbólica e expressiva, trazer isso que a gente passa aqui no nosso Brasil, do desmonte da reforma agrária, do que a gente está vivendo agora e dessa atrocidade e dessa violação dos direitos humanos que a gente viveu aqui no Quilombo, Campo do Grande. Porque um despejo nesse momento da conjuntura que a gente vive do coronavírus, dessa pandemia, dessa crise estrutural do capital, do que a gente está vivendo, um despejo ilegal, ilegítimo, não dá para a gente aceitar. E a nossa voz ecoou, ecoou em Minas Gerais, ecoou no Brasil e ecoou no mundo. Mas quando a gente estava enfrentando essas 60 horas, nós não estávamos lutando só para o nosso pedaço de chão. Nós estávamos dizendo um basta, um basta a toda essa perca de direitos que a gente está vivendo com o governo Bolsonaro e com o governo Zema aqui no nosso Estado. Então, é muito simbólico estar no dia de hoje aqui com tantos que lutam e que a gente possa estar juntos para enfrentar todas essas mazelas e enfrentar esses retrocessos que estão vindo. A gente, nós, enquanto Movimento Sem Terra, nascemos em conjuntura pior que essa. E nós vamos resistir. E é por isso que nós estamos aqui hoje, de forma simbólica, mas de forma da nossa organização que a gente precisa caminhar junto. Obrigada, Tuíra. Nosso apreço, abraço, gratidão pela luta. Vamos ouvir Dom Vicente, depois Dom Vicente, doutora Ana Cláudia. Nós vamos equilibrando homens e mulheres na fala. Dom Vicente com a palavra, abriu o microfone e depois doutora Ana Cláudia. Uma boa tarde, deputada Leninha. E é muito agradecido porque vocês me fizeram esse convite de participar de um momento tão importante para a nossa sociedade. Essa data de hoje, 72 anos da declaração da Carta Universal dos Direitos Humanos. Eu gostaria de fazer três referências que nos inspiram, podem nos inspirar. A primeira é da palavra de Deus quando Jesus deixa um legado pra gente dizendo que vocês serão reconhecidos como meus discípulos quando amarem uns aos outros. Portanto, o critério universal e básico para participar desse reinado de Jesus é o amor. Qualquer gesto de discriminação, de ódio, de violência nos distancia desse reino. A gente se afasta desse projeto universal de amor. depois o próprio artigo primeiro que é dos direitos humanos que diz todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Aí me parece que a humanidade entendeu que até esse princípio mesmo evangélico de amor deveria ser estabelecido como um direito universal de todos os povos. E o terceiro documento, eu tomo aqui a mais recente carta do Papa Francisco, Fratelli Tutti, que é Todos Irmãos, lá no número 235, ele diz assim, se se trata de recomeçar, sempre há de ser a partir dos últimos. Impressiono essa atualização então concreta hoje num tempo o Papa escreve a encíclica dizendo que é um trabalho social, da doutrina social e que é também escrito em tempos de pandemia. Então, atravessando essa grande encuzilhada da nossa humanidade, ouvir isso, que se a gente vai recomeçar, tem que ser a partir dos últimos, coloca então no centro das atenções a questão dos direitos humanos. E como a deputada Leninha começou dizendo a sessão, a audiência, que é pra gente reconhecer e dar graças a Deus por tantas iniciativas de defesa da dignidade de toda e qualquer pessoa humana, a gente poderia incluir também junto com as pessoas humanas a casa comum, a mãe terra, então é uma questão também de direitos socioambientais, por assim dizer, porque tudo está interligado, falar de direito nosso é falar de direito da terra e assim, né, vice-versa, porque nós estamos inseridos nesse planeta, nessa casa comum. Eu queria louvar e agradecer a Deus, porque de fato a gente tem muitos motivos pra celebrar hoje com tantas lideranças que a gente encontra no dia a dia, é uma rede como o próprio Rodrigo disse aí no início, é uma rede, mas eu queria destacar especificamente uma rede que tem se fortalecido muito, deputada e todos que participam conosco, que é a rede da ecologia integral e mineração, que ganhamos uma comissão nacional da CNBB, que se chama Comissão Específica de Ecologia Integral e Mineração, que na coordenação da presidência da CNBB, mais especificamente de Dom Valmor, temos dado muitos passos, temos um grupo muito forte e valente aí nessa luta pela conversão ecológica e isso então também presta uma homenagem a todo esse esforço que o presidente da CNBB e nosso arcebista Dom Valmor tem feito nessa área e outras também como o Pacto pelo Brasil pela vida e pelo Brasil da CNBB. Depois na nossa região aqui do Leste 2 também criamos um GT, Grupo de Trabalho Ecologia Integral e Mineração Rodrigo faz parte o Lemão acompanha também somos vários agentes e queria também destacar a nossa região Episcopal Nossa Senhora do Rosário em Brumadinho com equipe de trabalho jovem que são lideranças que emergem que a gente pode destacar assim também e trazer aqui para serem homenageadas e celebradas lembro lá a Marina Oliveira que é uma jovem que trabalha que também tem dado a vida por essa luta dos direitos humanos integração das comunidades a Valéria que é moradora do nosso território lá dos pastorinhas né e o Marcelo que é do movimento do MAM enfim várias pessoas que vão criando e fortalecendo essa rede de defesa do direito de todas as pessoas para que sejamos todos irmãos e irmãs nessa casa comum muito obrigado essa é a minha pequena participação obrigada Dom Vicente é bom lembrar de vários outros defensores que a gente tem pelas nossas redes né devem ser citados celebrados homenageados por esse estado afora por esse país afora é lógico não dar conta da gente em uma sessão de homenagens lembrar de todos e todas mas cada um sabe aí no seu território na sua missão no seu chão quem são as pessoas que de fato estão conosco lutando pela vida de todos e todas com a palavra doutora Ana Cláudia boa tarde a todas e a todos cumprimento a mesa nas pessoas das guerreiras deputadas da Comissão Direitos Humanos Leninha e Andréa de Jesus e não poderia deixar de começar a minha fala agradecendo não só o convite de comemoração dessa data tão importante do Dia Internacional dos Direitos Humanos mas também num ano em que tudo isso que estamos hoje comemorando torna-se tão necessário fazer diuturnamente a defesa pois exatamente em tempos de crise e crise sanitária onde o direito à vida é colocado em cheque a todo minuto é que percebemos a importância de todos os direitos conquistados e que ainda que estejamos num momento também de crise política institucional esses direitos eles foram conquistas e precisam mais do que nunca serem garantidos pelas instituições que formam o Estado brasileiro e no nosso caso aqui em Minas Gerais as instituições que estão hoje mantendo nesse momento tão complexo de crise sanitária o funcionamento da máquina pública em prol dos interesses dos cidadãos é importante destacar porque tudo isso tem um 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 escopo né dentro da do nosso ordenamento jurídico e aí a gente não pode deixar né de ir lá no preâmbulo da nossa constituição onde é exatamente a defesa né dos cidadãos é que nos coloca todos nós aqui instituições públicas nessa missão diária de fazer cada um seu papel e o que a gente tem visto né e os que me antecederam colocaram muito bem é né nas suas falas questões que muitas vezes elas é mesmo nesse momento de crise sanitária elas são mais vulnerabilizadas do que na verdade deveriam ser colocadas né em maior proteção é na neste momento em que todos estão na mesma situação de enfrentamento de é uma uma pandemia né que é deve ser vista com um olhar bem né humano no sentido de que cada um possa perceber a própria fragilidade diante dessa experiência vital é que todos nós estamos tendo essa oportunidade oportunidade então é a palavra oportunidade ela é muito importante quando se fala em direitos humanos porque é na busca das oportunidades é que exatamente se assentam todos esses direitos que estão lá na declaração universal então além do direito à vida né a saúde que hoje é uma das nossas maiores preocupações nós temos aí a questão da terra do território da moradia lutas que neste ano mesmo em tempos de pandemia eu tive oportunidade de comparecer a essa comissão algumas vezes para poder também manifestar esse trabalho da defensoria pública e num desses casos o citado pela Tuíra o caso do Quilombo Campo Grande em Campo do Meio que né demonstrou essa ira estatal né acho que a gente pode falar né quando se fala de de cumprir cumprir uma ordem judicial em tempos de pandemia vulnerabilizando mais famílias que estavam protegidas nos seus espaços de moradia e isso ainda é algo muito necessário porque nós temos ainda muitas ordens de reintegração de posse e estamos a defensoria pública aderiu a campanha despejo zero e precisamos falar sempre e cada vez mais no cumprimento de outros instrumentos legais que garantem essa permanência né nesses tempos principalmente de crise das pessoas nos seus espaços onde elas estão protegidas então a gente não precisa imaginar ir muito longe para imaginar a vulnerabilidade o aumento da vulnerabilidade nesse contexto de pandemia com o cumprimento de uma ordem de reintegração de posse a defensoria considera inadmissível qualquer cumprimento de reintegração de posse na época da pandemia vamos assim como fizemos não só no quilombo no caso do quilombo campo do meio mas em qualquer outra situação dessa natureza colocar as nossas defesas em favor daqueles que estiverem ameaçados pelo estado de uma situação de vulnerabilidade dessa natureza e assim como é uma homenagem eu peço até licença para não delongar muito porque eu acho que todos querem esse espaço de fala mas vou apenas tocar num aspecto que eu acho que é ainda muito importante ressaltar daquilo tudo que foi dito mas não poderia ter deixado realmente de registrar que começamos com a fala com a fala da deputada leninha narrando mais um caso de racismo contra um jovem negro e isso é sempre muito complicado e é algo que a gente também não pode deixar de registrar no dia em que se comemora o dia internacional de direitos humanos porque é contra toda forma de racismo e contra toda privilégio racial privilégio de gênero privilégio econômico é que se estabeleceu na carta magna uma obrigação a todas as instituições públicas de combater a desigualdade social então a falta de oportunidades ela tem fruto também no racismo e um racismo estrutural que precisa ser enfrentado de forma contundente por todas as instituições públicas eu não poderia deixar de vir aqui hoje na comissão de direitos humanos nesse dia de homenagem aquilo que foi conquista deixar de colocar como um principal ator e aí todas as instituições públicas e nós que estamos aqui representando cada uma delas não poderia deixar de registrar a importância do estado do estado que deve se fazer presente a garantia principalmente de direitos sociais eu acho que há uma incompatibilidade hoje com a emenda 95 depois desse tempo de pandemia e esse congelamento de aplicação de recursos em direitos sociais o que se vê hoje é uma necessidade de alargamento desse estado um estado que deve investir para proteger os seus cidadãos cada vez mais vulnerabilizados e exatamente porque é nossa obrigação combater todas as desigualdades sociais e esses privilégios que eu coloquei raciais de gênero econômicos e de toda a ordem e é isso que temos que enfrentar de forma contundente principalmente agora nesse tempo de pandemia mais uma vez para finalizar aqui a minha fala parabenizar essa comissão de direitos humanos pelo enfrentamento e por ter colocado este ano em debate a questão do mecanismo que ainda está em discussão mas eu teria como eu vi na audiência pública eu faço questão de registrar o nosso mecanismo de prevenção à tortura onde o estado presta um serviço público em todos os espaços de privação de liberdade e é preciso que a sociedade civil tenha essa condição de fazer esse controle social enquanto não tivermos isso todas essas aberrações que nós ficamos tomamos conhecimento tenho certeza que a comissão tomou conhecimento assim como a defensoria pública que ocorreram nesses tempos de pandemia nos espaços de privação de liberdade eles vão continuar acontecendo e vão e essas violações de direitos humanos vão ser cada vez mais difíceis de ser combatidas não há como deixar de falar também na superlotação carcerária acho que alguém já citou isso daí e todas as questões que envolvem o nosso meio ambiente que é o modo de proteção da nossa casa comum tem questões que são urgentes e nós falamos aqui também esse ano sobre a questão do direito humano à água e a proteção às comunidades tradicionais indígenas quilombolas e todas as comunidades tradicionais de Minas Gerais principalmente aquelas que estão ali à beira do Rio São Francisco é muito importante essa atuação estatal em proteção a essas comunidades esses grupos vulnerabilizados porque é exatamente porque temos essa importância socioambiental essa diversidade sociocultural é que hoje nos é permitido ainda imaginar uma futura e sadia qualidade de vida para aqueles que ainda podem viver viver no planeta terra então cuidar da nossa casa comum é cuidar para que crimes como Mariana e Brumadinho nunca mais ocorram e que grandes empreendimentos não tenham esses licenciamentos ambientais garantidos da forma que vem sendo feitos sem ouvir essas comunidades tradicionais sem obedecer a convenção 69 da OIT sem garantir que o nosso meio ambiente seja preservado para as futuras gerações hoje eu considero como defensora pública que as futuras gerações elas são um grupo altamente vulnerabilizado e até porque não estão aqui para poder serem defendidas devem ser defendidas pela defensoria pública então mais uma vez eu coloco essa essa nossa missão à disposição da Assembleia Legislativa especialmente da Comissão de Direitos Humanos e estaremos sempre que formos convidados aqui disponíveis para debater essas e outras questões muito obrigada obrigada doutora Ana Cláudia eu esqueci de avisar o próximo Nilmário Miranda do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos o Nilmário estava presidente está mas tinha licenciado não sei se retornou estou vendo o Robson também aqui mas o Nilmário é presidente voltou à presidência do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos é isso Nilmário? abre o microfone por favor seu microfone está fechado o presidente é o Robson podia passar a palavra para ele como presidente depois eu me manifesto ok a gente não tirou essa dúvida eu vi que estava Robson Sábio Rei Souza presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos a qual eu passo a palavra então a gente fez esse esclarecimento em público porque no fato ficamos na dúvida aqui com a palavra então Robson pois não deputada Heleninha quero cumprimentá-la cumprimentar também a deputada Andréia e ao deputado Bertão que são autores do requerimento que deu origem a essa audiência muito obrigado pelo convite ao Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos que nós estamos na presidência nesse momento eu acho que eu vou aproveitar esses minutos aqui para ao mesmo tempo que um conselho ele é um órgão de monitoramento digamos da sociedade em relação principalmente aos órgãos governamentais um órgão independente também ele deve de alguma forma prestar contas à sociedade daquilo que tem feito eu sei que o tempo é curto mas eu imagino que essa homenagem essa sessão de homenagem é uma oportunidade também para que a gente possa muito mesmo que rapidamente apresentar à sociedade mineira através da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia sempre um espaço importante para a vocalização das principais demandas do nosso Estado tendo em vista a capilaridade que a Assembleia tem o histórico que essa Comissão de Direitos Humanos tem nas pautas de defesa promoção a reparação e garantia de direitos e também de sempre se colocar à disposição de ouvir os vários segmentos da sociedade mineira quando tem reivindicações a fazer e muitas das vezes inclusive articulando soluções tendo em vista a efetividade dos direitos humanos a grande questão dos direitos humanos na contemporaneidade é a sua efetividade como transformar garantias que estão formalizadas nas leis na Constituição e nas leis infraconstitucionais em políticas públicas e fazer com que esses direitos eles realmente se deem na ponta para aqueles e aquelas que precisam das políticas de proteção e promoção desses direitos então eu queria muito rapidamente deputada Leninha dizer e demais senhoras e senhoras aqui presentes e também a sociedade mineira que o Conselho Estadual dos Direitos Humanos ele ao longo desse ano de 2020 atuou principalmente em relação a uma série de denúncias relativas à questão prisional em Minas Gerais nós temos situações prisionais muito complexas são históricas mas um estado que tem quase 80 mil presos com muitos problemas que se somaram aos problemas relacionados à pandemia é verdade que nós temos muito poucas informações do que aconteceu durante esse período mas o Conselho procurou em cada uma denúncia trazida por um familiar amigo ou por alguma instituição fazer os encaminhamentos junto aos órgãos competentes sempre uma parceria muito virtuosa principalmente com o Ministério Público a Defensoria Pública e também as ouvidorias de cada uma das áreas então esse foi uma área que nós atuamos bastante tivemos também muitas denúncias relativas à violência institucional e principalmente violência policial da mesma forma o Conselho procurou não somente acatar mas tomar providências tanto relativas à proteção eventualmente das vítimas mas também de apuração junto aos órgãos competentes desse tipo de violência outra área que foi bastante demandada no Conselho foi em relação à questão da violência de gênero e especificamente violência contra mulher e também contra a população LGBTQI+. nós tivemos algumas denúncias bastante importantes e da mesma forma o Conselho procurou atuar buscando a melhor efetividade não somente na apuração das denúncias eventuais punições aos detratores aos autores mas também na proteção das vítimas e também tivemos esse ano em parceria com o Ponepir alguns encaminhamentos relacionados ao racismo eu vi que a deputada Leninha no início dessa sessão trouxe a baila aqui um dos casos que também chegou ao Conselho e que é muito lamentável nesse momento em que há um recrudescimento de setores principalmente da extrema direita inclusive setores ligados a grupos neofascistas inclusive estamos acompanhando e a Seca Assembleia Legislativa também está em relação a denúncias de violência política será realizado também por essa Comissão de Direitos Humanos uma reunião na próxima semana na qual o Conselho de Direitos Humanos participará mas nós estamos também acompanhando e monitorando esse tipo de denúncias inclusive em relação a vereadora eleita aqui de Belo Horizonte a Duda a qual nós hipotecamos toda a nossa solidariedade e mais do que isso em parceria inclusive com órgãos ligados à Polícia Civil fomos informados que é uma força tarefa instalada que faz parte Polícia Civis Ministérios Públicos Polícia Federal e tantos outros órgãos porque se trata realmente de uma rede de extrema direita e ligada a grupos neofascistas portanto é algo extremamente grave em relação à questão relacionada à violência política que merece toda a atenção de todos os órgãos instituições e militantes que trabalham com essa questão peço mais um minutinho da atenção dos senhores e das senhoras eu ouvi aqui o sinal de que o meu tempo esgotou mas dizendo também que em parceria com a própria Assembleia Legislativa de Minas e com essa Comissão de Direitos Humanos participamos de reunião estamos também acompanhando um caso relacionado a uma possível privatização do sistema socioeducativo de Minas Gerais tivemos uma audiência pública nessa comissão e fizemos o conselho uma série de sugestões muitas delas acatadas pela então presidente deputada Andréa de Jesus inclusive algumas delas encaminhadas a própria Assembleia no sentido de realização de audiências públicas para discutir essa e outra questão queria anunciar aqui duas ações muito importantes por iniciativa do Conselho Estadual de Direitos Humanos participamos da reunião do TPAG do plano sobre a questão do orçamento plano plurianual do orçamento do orçamento público e conseguimos com o apoio dessa comissão a aprovação de uma emenda que garante as obras para continuidade do processo de instalação do Memorial de Direitos Humanos eu também sou ex-presidente da Comissão da Verdade aqui no Estado de Minas Gerais esse foi um dos uma das recomendações da Comissão da Verdade de Minas e ficou sobre a responsabilidade do Conselho Estadual de Direitos Humanos dar sequência nas tratativas de instalação do Memorial de Direitos Humanos então por ação também do Conselho nós conseguimos aprovar essa emenda ao TPAG e temos a plena convicção de que os órgãos competentes darão sequência na instalação desse local que simbolicamente é importante para as políticas de memória verdade e justiça no nosso Estado por fim eu também gostaria de dizer que nós estamos retomando os trabalhos junto ao Conselho Estadual de Direitos Humanos da Comissão Estadual de Indenização às Vítimas de Tortura a CEIVIT que eu também tive a alegria de presidir durante os seus primeiros oito anos ainda no governo Itamar e desde então no CONED eu sempre estou presente junto a essa comissão e essa comissão está retomando os seus trabalhos e dentro esperamos que já no próximo ano a comissão e o conselho esteja deliberando em relação inclusive a solicitações de indenização de vítimas da tortura que é um processo que ainda continua no nosso Estado há bastante tempo e ele é fundamental participamos também em parceria com a Comissão de Direitos Humanos e vários órgãos de algumas ações em relação a tentativas de despejo as chamadas reintegração de posse e queremos aqui potercar toda a nossa solidariedade a CPT ao movimento dos trabalhadores sem terra queremos também levar o nosso abraço aqui ao Dom Vicente e a Renzer em relação às questões da mineração acompanhamos isso também colocamos o Conselho Estadual de Direitos Humanos à disposição mas em relação especificamente à questão de reintegração de posse eu queria subscrever o que a nossa defensora pública acabou de dizer uma posição clara do Conselho contra esse tipo de medida e principalmente tendo em vista o que já foi impactuado em termos de resoluções da ONU da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados da Assembleia e tantas outras a nossa total desaprovação a esse tipo de ação principalmente no momento de pandemia e por fim a deputada Leninha dizer que o Conselho recebe uma gama de outras denúncias de violações de direitos humanos na área da saúde da educação da assistência social entre outras e dentro da medida do possível procuramos encaminhar dado que nós não temos a atividade de investigação mas dentro de uma rede que inclusive depende muito da parceria com a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa tentando encaminhar e dar efetividade nessas denúncias considerando a proteção das vítimas a efetiva digamos assim implementação da justiça eventualmente na punição de culpados e que os órgãos públicos respondam adequadamente principalmente em termos das violências mais que o Conselho acompanha mais relativas à questão prisional violência policial e violência em relação aos chamados grupos minoritários portanto racismo violência de gênero contra mulher e população LGBTQI então eu quero aqui agradecer muito a parceria da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia e tenho certeza que essa homenagem se dirige ao Conselho Estadual de Direitos Humanos que por circunstâncias do acaso eu presido nesse momento muito obrigado obrigada Robson a gente não avisou mas nós vamos passar para Maria para Maria Emília da Silva coordenadora do Programa Estadual de Proteção a Defensão de Direitos Humanos Instituto DH Boa tarde a todas a todos cumprimento a deputada Leninha e a deputada Andréa de Jesus por essa iniciativa aí nesse dia que a gente comemora os 72 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos e fiquei aqui me lembrando de uma simetria aí que tem nos números são 132 anos 2020 da tal de abolição da escravatura 32 anos da Constituição Federal que vem corroborar aí a Declaração de Direitos Humanos também na garantia de direitos e os 72 da Declaração Universal de Direitos Humanos e por esses 72 eu gostaria de falar de 70 são o número de defensores de direitos humanos incluídos no programa de proteção a defensores aqui no Estado então eu fiquei pensando nessa nessa simetria dos números aí nessa simbologia que tem e nessas pontas que nós temos no Estado de Minas Gerais de pessoas que estão na luta pela defesa dos direitos humanos e é em nome deles que eu falo e aí eu falo em nome dos que lutam pela reforma agrária dos que lutam pelo meio ambiente dos quilombolas que tem uma luta ferrenha e sem retorno dos povos e comunidades tradicionais e de tantos outros que lutam pela educação pelo direito à saúde e ultimamente até pelo direito ao distanciamento social todas essas pessoas são pessoas que estão ameaçadas porque acreditam em um mundo melhor a partir dos direitos humanos defendendo o direito dos mais necessitados dos mais fragilizados mas eu não posso deixar de falar de uma forma que me emociona muito a questão racial né é uma questão que nesse tempo tem exigido muito de nós e que tem sido um grito nesse tempo não se passa um dia sem alguém sofrendo a discriminação a desqualificação e a morte por ser negros negras então é uma situação que vem crescendo considerando aqui o abismo social que já separa brancos e negros mas o propósito final é de eliminação da população negra são muitos João Alberto são muitos Miguel são muitas pessoas que diuturnamente vem sendo ameaçadas mortas por serem negras então é o meu primeiro ponto assim que eu coloco e que nesse dia que a gente comemora os 72 anos da declaração universal de direitos humanos eu não posso deixar de ressaltar junta-se a esse fato a questão das comunidades quilombolas e dos povos e comunidades tradicionais e me lembro muito uma fala do nosso querido promotor da vara agrária ele diz olha se a reforma agrária se a titularização dos territórios quilombolas continuarem no mesmo ritmo que vem sendo isso bem antes de 2016 ele diz não nós vamos levar 700 anos para ter titularizados os quilombos aqui no Brasil e em Minas Gerais nós temos dois apenas um que está embaixo d'água então assim nós temos pelo levantamento da CPT perto de dois mil quilombos em Minas Gerais sim com poucas perspectivas da titularização de suas terras são comunidades negras que vivem o dia a dia ameaçadas de despejo sofrendo toda sorte de intimidação de humilhação e de precarização gostaria de colocar também aqui embora já fui contemplada pelos meus que me antecederam em Minas Gerais uma questão duas questões seríssimas que eu levanto também a primeira é o desrespeito das mineradoras para com as comunidades e aí atingem ambientalistas atingem comunidades tradicionais atingem quilombolas porque o território mineiro é todinho mapeado em prol da mineração então a questão da mineração é seríssima no desrespeito a essas comunidades na violação de direitos que se percebe a cada ação desses grandes empreendimentos e outra é a questão da água que há algum tempo vem nos preocupando pelo volume de água doce que nós temos em Minas e pela quantidade de comunidades que vem sendo solapadas sofrendo a sorte de não terem água estando à beira dos rios e aqui eu coloco os povos de Chacriabás no norte de Minas e trago também as comunidades de Canabrava e Caraíbas que vem sofrendo diariamente com a situação da usina de Formoso em todos esses locais nós temos defensores de direitos humanos que pese todo o sofrimento continuam levantando a voz para que a sociedade a comunidade onde eles estão possam se organizar de uma forma diferente trago também os meus colegas advogados que ultimamente vem sendo intimidados e foram muito intimidados principalmente em campo do meio sem nenhum respeito às prerrogativas de atuação deles para a defesa do povo e aí são juízes sagazes que permitem ou que determinam que eles sejam afastados e que sejam inclusive criminalizados e ainda advogados intimidados para intimados para não atuar em favor das pessoas em situação de rua então são muitas violações que nos dói a alma e muitos relatos de criminalização de lutadoras e lutadores de direitos humanos que vem sendo perseguidos e que vem perdendo espaço para a direita e para a centro-direita mas também a gente tem nesse nesse imbróglio todo aí a gente tem um agir que é libertador nós temos situações que apontam sinais de esperança a começar pelos defensores que profeticamente denunciam e dão voz ao povo eles são a voz do povo que estão lá nas nos rincões de Minas Gerais e essas demandas chegam até nós e nós que formamos essa corrente aqui precisamos fazer ouvir essas vozes que chegam até nós a criação de comitês populares também é um outro sinal de esperança que apontam que nós podemos traçar e encontrar caminhos diferentes eu não citei a questão prisional onde o racismo também é bem sentido bem notável eu fiz uma pesquisa não há muito tempo a maioria das pessoas encarceradas no sistema prisional como presos provisórios eram negras porque eu tinha uma estatística de que a população carcerária não é maioria negra ela não é maioria negra nos presos que já foram julgados os presos provisórios são negros de novo o instituto da suspeição o negro é suspeito ele é preso e ali dentro ele pode inclusive vir a cometer outras situações que vão dificultar a situação dele enquanto presidiário mas também no sistema prisional nós temos como esperança a plataforma desencarcera e que o instituto vem se empenhando para nessa luta aí é importante dizer que a plataforma desencarcera é um sinal de esperança para essa população invisibilizada mais que qualquer das outras ainda a construção de pautas unitárias para termos pernas e forças para barrar esse retrocesso que acirrou desde 2016 então há uma proposta de construção de pautas unitárias há um fortalecimento da rede e há a boa vontade de todos nós que acreditamos que esse mundo pode ser diferente pela ação de pessoas de boa vontade mais uma vez agradeço a comissão de direitos humanos da assembleia e deixo um grande abraço a todos que se fazem presente nesse momento obrigada Maria Emília muito obrigada Maria Emília pela contribuição reflexão então eu passo para o doutor Helder ele está na sala doutor Helder Magno ele é procurador regional do direito do cidadão da procuradoria da república do estado de Minas Gerais doutor Helder isso abriu o microfone vamos lá só um minutinho só abriu o vídeo também boa tarde a todas boa tarde a todos cumprimento essa mesa nas pessoas da sua deputada senhora deputada presidenta deputada Leninha e também da vice-presidenta Andréa de Jesus e mesmo diante das narrativas aqui já apresentadas do incremento das violações de direitos humanos no nosso país e no nosso estado os tristes relatos que a gente tem visto e ouvido diuturnamente nos últimos anos eu não posso deixar de falar de dizer da minha alegria de estar congregando com esse tão seleto grupo com esse tão dileto grupo de tantas de tantas lutas companheiros de tantas lutas que a gente tem andado junto em vários embates em várias frentes alguns com um tempo maior de caminhada que são referências para nós como aqui eu vou citar a pessoa do Nilmário que ainda não falou mas que é uma referência de luta para todos nós Maria Emília lá no conselho do comitê do programa de proteção e defensores dos direitos humanos outra referência doutora Ana Cláudia da Defensoria Pública Estadual que alegria que é poder participar de cada reunião de cada evento com a senhora o quanto talvez sem saber a senhora como Maria Emília e tantos outros mas a senhora Ana Cláudia doutora Ana Cláudia é uma pessoa que toda vez reacende em mim o desejo de fazer mais de perceber que por mais que a gente esteja numa frente de luta existem outras e por mais que a gente faça ainda há muito a fazer eu tenho o privilégio de estar num órgão público que é o Ministério Público Federal que tem um setor específico que é a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e no Estado de Minas Gerais a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão que nos coloca como poder público numa posição diferente que é a posição de Ministério Público de Ministério Público Federal com possibilidade de atuação na defesa de direitos humanos esse quadro apresentado aqui hoje as tantas falas a gente percebe o quanto que há por fazer o quanto de desafios que nós temos e esse esse palco essa comissão de direitos humanos da Assembleia eu me alegro de poder contar com esse espaço onde são canalizadas no âmbito de Minas Gerais todas essas pautas essas importantes pautas que a gente precisa ver praticadas é verdade que a gente tem muito retrocesso eu não acreditava se não tivesse visto ocorrer ontem deputados federais votando contra a ratificação de uma da convenção interamericana de direitos humanos contra o racismo 39 deputados federais votaram contra houve partido que teve indicação para sua bancada votar contra a ratificação dessa convenção é um absurdo é uma vergonha esse tipo de postura qual o fundamento para ser contra a homologação dessa a ratificação dessa convenção que inclusive já foi assinada pelo executivo ou seja está-se a favor do racismo do racismo nosso de cada dia que vem sendo cada vez mais denunciado a deputada Leninha citou um caso de do norte de Minas eu tenho como muito emblemático dois outros casos também ocorridos aqui em Minas que são de pessoas que nós poderíamos dizer que já estariam empoderadas já teriam tido oportunidades que é o caso de um gerente de uma loja num shopping uma loja de eletrodomésticos em Governador Valadares e o caso de um padre no sul de Minas são casos graves mas que demonstram um caminho muito negativo pelo qual a nossa sociedade tem caminhado e nós vivemos no Brasil um triste aquele triste discurso para mascarar o racismo estrutural para mascarar o machismo estrutural de que as desigualdades não existem e quando eu digo o racismo o machismo estrutural e sobretudo o racismo é esse tipo de conduta que leva também em última análise se a gente for pensar nas conexões históricas aos maus tratos com as pessoas que fazem a luta pela terra com as comunidades quilombolas com os indígenas e que perpassa isso em relação também às questões de gênero às mulheres e se a gente for trabalhar a gente vai ver olhar atentamente a gente vai ver a interação dessas práticas dessa falta de autoridade com o patriarcado somado a visão aristocrática de mundo de que alguns teriam sido feitos para mandar e outros para obedecer para serem explorados para constituírem aquele famoso tradicional exército industrial de reserva em que o lucro só se faz à base da mais-valia e isso a gente tem visto com a oportunidade de trabalhar nessas tantas frentes e uma que foi evocada aqui que é a questão dos desastres crimes de Brumadinho de Mariana e os quase desastres crimes mas também podem ser vistos como de Barão de Cocais como de tantas outras cidades localidades que sofrem com os abusos da mineração o quanto é difícil de se buscar o cumprimento pelas empresas mineradoras dos acordos dos pactos que elas mesmas subscreveram ou que elas dizem haver subscrito ainda hoje eu participei de uma reunião em que a minha colega Silmara Goulart nossa antiga PRDC em Minas Gerais que atualmente é coordenadora da força tarefa do Ministério Público Federal para os casos do Rio Doce e do caso Brumadinho em que ela relatou que nas negociações nas discussões sobre esse possível acordo que a Vale e o Estado de Minas Gerais estão ávidos para celebrarem relativos ao caso Brumadinho para passar na forma de um trator por cima de tudo e todos ao Ministério Público Federal insistir que fossem colocados como considerando desse acordo aquelas regras dos pactos internacionais de direitos civis os pactos de direitos humanos aqueles regramentos da ONU sobre direitos humanos e empresa os advogados da Vale queriam excluir mas Silmara relatou-nos hoje que ela mostrou para eles assim olha a própria Vale diz em seu sítio na internet assume esses compromissos então se ela assume lá se ela diz e se ela faz propaganda desses compromissos porque ela não os insere não aceita inseri-los nos documentos escritos que ela vai subscrever e como bem lembrou esses compromissos ou essas informações dadas pelas empresas pelo seu sistema de compliance pelo seu sistema pela publicidade que elas fazem inclusive no meio internacional para obter aqueles selos ISO tantas coisas na verdade ISO 9000 ISO 9000 agora eu não tenho aqui ao certo os números desses selos eles deveriam trazer isso para o dia a dia e para os acordos que fazem tanto as empresas quanto o poder público e aqui é um ponto que a gente precisa refletir nós não teríamos tanta violação de direitos humanos na mineração em Minas Gerais se não houvesse uma conveniência uma conivência do poder público seja o poder público estadual seja o poder público federal são situações que precisam ser denunciadas são situações que precisam ser apontadas e o que se revela independente de quem esteja à frente do executivo federal ou do executivo estadual infelizmente esse é um dado nós tivemos uma triste um triste histórico de conivência com esse sistema de violações licenciamentos que ignoram as falas e as vidas das comunidades tradicionais das comunidades ribeirinhas das comunidades quando eu digo comunidades tradicionais eu falo extrapolando inclusive o significado desses termos para a antropologia o significado que a gente utiliza da própria convenção 169 porque nós temos comunidades que embora elas não tenham todo aquele viés não se cadastrem como comunidades tradicionais você tem um modo de vida tradicional que é solapado em alguns territórios e a mineração vai produzindo vai produzindo pessoas deslocados do seu ambiente são muitos os desafios esse desafio da mineração é um desafio que não podemos esquecer eu queria aproveitar um restinho de tempo que me que me que ainda me cabe para também trazer alguns pontos que ao meu ver não foram ainda revistos ou falados aqui nessa audiência pública mas um outro ponto que demanda nossa atenção atenção de todos é o retrocesso que estamos a ver se desenhando na questão antimanicomial é o Robson disse apresentou se né falou eu não conhecia Robson não tive ainda o prazer de conhecer pessoalmente da sua experiência à frente da ou junto à comissão da verdade em Minas Gerais nós temos uma dívida histórica porque nós precisamos de uma comissão da verdade na questão manicomial talvez por não termos feito o livro da Daniela Arbex é uma bíblia nessa temática mas talvez por não termos feito um trabalho como da comissão da verdade na questão antimanicomial a gente ver se desenhar agora um possível retrocesso e é um retrocesso tão grande que é junto à questão antimanicomial vem a questão do tratamento prisional vamos dizer dessa forma para as pessoas com transtornos de álcool e droga o que é se não um tratamento um cuidado prisional se as pessoas ficam com a sua liberdade retida sem possibilidade de saírem e ali são apenas doutrinadas religiosamente e ou dopadas a chamada laborterapia então o que vai contra o que dizem os cientistas a respeito da temática então são temas que acho que a gente precisa se inserir neles porque é uma forma é uma outra forma de encarceramento da população negra e sobretudo da população jovem da população LGBTI é muito importante nós temos aqui a representante do estado de Minas Gerais da secretaria de desenvolvimento social da subsecretaria de direitos humanos é muito importante que o estado nos traga nos aponte quais as políticas que o estado tem acerca desse tema participei nessa assembleia e a gente precisa voltar à discussão do tema de audiência pública dessa feita conduzida por outra comissão não por essa comissão de direitos humanos com o debate dos absurdos dos abusos perpetrados por comunidades terapêuticas que fazem aquele modelo do chamado resgate que nada mais é do que um sequestro e muitas vezes a família premida pela pressão ela acaba aderindo a esse modelo a busca de uma solução e a gente precisa pensar quais as políticas públicas e aí disse hoje que o sistema dos dos CRAS que o sistema do tratamento sem sem na verdade não são os CRAS do tratamento dos CAPS que eu gostaria de dizer as siglas acabam me perdendo que o sistema dos CAPS não funciona óbvio que não vão funcionar se são desmontados se não são aprimorados se não são viabilizados pelos governos então a gente precisa de investimento de implemento dessas políticas porque são políticas são espaços que tem sido abertos e viabilizado novas violações de direitos humanos do mesmo quilate do mesmo grau e muito mais grave do que o sistema prisional e é um tema que eu gostaria também de trazer a nossa discussão nessa data agradeço esse espaço e digo que o Ministério Público Federal continua e continuará vigilante diante o Ministério Federal e Minas Gerais continuará vigilante e a disposição de todas as demais entidades para lutas conjuntas na defesa de direitos humanos para que não possamos fazer valer essa convenção de 52 anos mas que ela possa ser uma realidade na vida de muitas pessoas sobretudo dos mais vulneráveis e que o discurso contra direitos humanos que nós consigamos desmontar esse discurso de direitos humanos e demonstrar a todos aqueles ocupantes de posições que acabam sendo violadoras que eles também como seres humanos estão sujeitos a violações de direitos humanos se a gente permite que esse tipo de situação ocorra nas forças policiais nas forças de Estado eu costumo ouvir eu tenho ouvido relatos de situações de violações de direitos humanos nas forças policiais contra os próprios integrantes das forças policiais e isso a gente precisa também combater meu muito obrigado a todas e todos obrigada doutor Helder também grande parceiro da nossa luta aqui na comissão da Assembleia o padre João vai ter que entrar daqui a pouco numa reunião lá na Câmara e ele também compõe deputado federal compõe também a comissão de direitos humanos da Câmara Federal então eu passo a palavra para o deputado padre João saudação então a nossa presidenta companheira Leninha um prazer saudar aqui também a pessoa Dom Vicente saudar toda a CNBB nos alegrar com o compromisso com o posicionamento da CNBB frente às injustiças e à violação dos direitos humanos a Maria Emília grande companheira o guerreiro o deputado o Neymar Miranda queria abraçar aí a todos esses companheiros também que vêm dos movimentos sociais e que estão nessa luta minha saudação é breve obrigado por poder fazer nessa fala nós estamos em curso na sessão da Câmara votando uma série de votações luta de defesa do direito das mulheres com conquistas doutor Helder já fez aqui uma menção também da votação de ontem apesar de alguns deputados mas essa ratificação na convenção interna americana participação do Brasil é muito importante olha minha fala breve nesse sentido de internacional direitos humanos e ao celebrar aí os 72 anos se a gente olha para trás lamentavelmente e o Nilmari a gente consegue enxergar desmonte desmonte das conquistas que tivemos com muita luta com mortes conquistas que custaram mortes de defensores de direitos e de defensoras de direitos se transformar em políticas públicas em programas estão sendo desmontados aniquilados se a gente olha para o orçamento o que não foi extinto não tem orçamento não tem um esqueleto mas que não consegue chegar na ponta por isso que o Brasil é um dos países do mundo que mais mata defensoras e defensores dos direitos triste realidade se a gente olha para trás se a gente olha para o lado seja no momento presente então mais uma vez saudaram o Dom Vicente por essa posição tão firme a gente vê governos aliados ao capital financeiro para matar e a Vale simboliza o poder o capital aliado a governos doutor Helder Deus perdoa porque a minha maior tristeza é quando essa aliança do Estado com o capital tem o endosso de setor viu doutor Helder só setor do judiciário é muito triste setor do judiciário é cúmplice seja da morte do crime da Vale Samarco BHP Biritus Alain Mariana e agora de morte de tantos trabalhadores e trabalhadoras desse crime da Vale eu já digo é muito triste porque o poder judiciário a gente esperava garantir de fato a justiça o direito fazer valer o direito e a justiça como está lá nos profetas na nossa então é um setor ainda bem doutor Helder que nós temos guerreiros miligrantes que são comprometidos de fato com a vida então quando a gente olha para os lados a gente consegue também identificar a resistência organização e luta mas eu já encerro Lininha André Betão os deputados deputados que estão olha estamos como de avésperas do Natal mas a gente vê um povo mais pobre cada vez mais vulnerável sem emprego sem comida porque já reduziram o auxílio emergencial e que termina agora em dezembro o auxílio emergencial então os trabalhadores dos mais pobres quilombolas pescadores mulheres povo mais vulnerável vão entrar em 2021 estão mais vulneráveis então é o direito é o direito humana alimentação é o direito a água é o direito a moradia e o problema é a negação da reforma agrária do acesso à moradia e mais do que a negação quem tem está retirando olha lá o que está acontecendo em Barão de Cocais da Operação da Vale mesmo aqueles que têm a sua terra a sua casinha estão sendo retirados e entregues para o capital então é a negação da saúde é a negação da vida até que enfim hoje a Anvisa permite a vacina até que enfim porque o que se aprovaram de agrotóxico e de veneno matando o nosso povo trabalhador intoxicando também quem está na cidade então atendendo o interesse das empresas das multinacionais com a comercialização de agrotóxicos matando o nosso povo e com a vacina toda essa novela para que? para garantir de fato o mínimo assim de segurança então nego emprego nego alimento nego água e essa negação ela se agrava quando se trata de mulheres negros lgbtqia mais né os pescadores tristes aos presos os presos são retirados do direito da própria vacina aos presos então eu não é deputada presidente Leninha não cenário mas quando a gente olha para frente o cenário é muito triste é muito triste a gente não consegue enxergar uma perspectiva com a ausência do Estado das políticas com a ausência de recursos no orçamento para as políticas básicas como a própria educação e saúde ter educação e saúde um desmonte é o que o doutor também colocou quando você esvazia aquela política eles querem dizer que não funciona que não dá certo e que tem que privatizar então entregar até essas conquistas importantes estratégicas também para o capital mas vamos à luta ainda bem que aqui estamos como sinal de resistência e temos muitas resistências por esse interior afora temos que nos somar provocar cada vez mais a indignação acho que não a revolta muito menos o ódio mas a indignação sim temos que porque não podemos ficar alienados indiferentes a tanta violação de direitos humanos força de Deus a luta pela vida continua que o nosso abraço e o nosso compromisso amém amém força de Deus na luta nós vamos ouvir Célia Chacriabá ela é doutoranda em antropologia ativista de direitos humanos em seguida a gente vai ouvir o alemão da CPT olá boa tarde todas as companheiras companheiros agradecer a companheira Leninha pela oportunidade companheira Andréia também padre João acabei de fazer essa escuta aqui companheiro Nilmari Miranda também de muitas lutas aqui no território Chacriabá desde a década de 70 80 estou aqui diretamente da região aqui do território Chacriabá pisando aqui descalço no chão do território Chacriabá nessa região semiárida e que falar de direitos humanos é importante mas sobretudo reconhecer a violência e a violação dos direitos humanos porque o que é pensar a população Chacriabá sem essa negociata que foi no processo histórico demarcando somente um terço do território original e todas as vezes que as pessoas perguntam nós Chacriabá se nós sabemos nadar e eu falo que não eu comparo essa ausência do rio assim como uma mãe que é retirada do direito arrancado de amamentar seu filho nós podemos crescer mas nós crescemos com trauma por não ter andado com nossos avós com nossas avós no rio e mais tarde porque o rio também foi envenenado então é importante dizer que nós nós só não afogamos nesse rio por conta da ausência do que nós não vivemos nesse rio São Francisco compartilhado com as comunidades quilombolas que nos afogou essa ausência histórica e que deixa processos de muito trauma nessa região semiárida mas que se fosse perguntar pra nós se nós queríamos morar num território mais bonito em outra região do Brasil nós íamos dizer que não porque a relação de boniteza tem um outro sentido tem exatamente o sentido do lugar de pertença porque o território é todo o conjunto do pertencimento daquilo que nos pertence e quem é o povo xacriabá quem é povos comunidades tradicionais comunidades quilombolas ribeirinha pescadores apanhadores de flor que compõem também esse mosaico da articulação rosalina nós somos todos aqueles aquelas que retomamos a terra roubada porque nós sabemos que direito é aquilo que se arranca quando não se tem mais escolha quem é o povo xacriabá se não o povo que resistiu também esse processo da colonização quem é o povo xacriabá e os povos indígenas de Minas Gerais Machacali Krenak Pataxó que resistiu também a mineração quem é o povo também de Minas Gerais que resistiu esse processo da mineração que enterrou principalmente tentou enterrar as nossas identidades mas eu venho ainda pouco ali do momento junto com a articulação dos povos indígenas do Brasil onde se apresenta o relatório também e o tema é decidimos não morrer então todos nós somos essa resistência do que a colonização não conseguiu matar porque a cada vez que as pessoas perguntam se nós somos de verdade eu tenho falado que a luta de 87 onde derramou sangue na chacina Chacriabá que foi julgado e reconhecido como o primeiro crime de genocídio indígena no Brasil infelizmente todos os territórios indígenas no Brasil que eu conheço só foi demarcado depois da morte de alguma liderança então quando perguntam se nós somos de verdade o derramamento de sangue não é de mentira a resistência não é de mentira os processos de retomada não é de mentira as reintegrações de posse não é de mentira se tudo isso não é de mentira a nossa resistência continua sendo de verdade as pessoas perguntam será que nós vamos conseguir resistir mais esse momento de guerra respiratória de guerra biológica mas de guerra civilizatória e humanitária e eu falo que as pessoas que não são capazes de se indignar com o genocídio que segue em curso no Brasil com o ano passado que foram mais de 130 lideranças indígenas assassinadas se essas pessoas não conseguem se indignar já morreu nelas também o princípio de humanidade porque nesse momento a corrida não é somente na luta contra o tempo para essa vacina para sanar essa enfermidade também que corrói toda a humanidade mas é principalmente também para reativar o princípio de humanidade nós só podemos pensar realmente no compromisso dos direitos humanos se pensar também o compromisso a reativação do compromisso com a humanidade e não existe reativação do compromisso com a humanidade sem a demarcação dos territórios indígenas onde emerge a vida não existe o compromisso com os povos indígenas e povos e comunidades tradicionais se nós não pensarmos não somente na soberania alimentar mas sobretudo na saborania alimentar não existe luta verdadeiramente contra o fascismo e contra os fascistas se nós não tomarmos na mesma proporção o compromisso na luta antirracista porque nesse momento são várias as estratégias de exterminar os povos indígenas os ativistas indígenas ativistas ambientalistas também porque nesse momento tenta matar executar não somente o nosso corpo e os corpos das lideranças indígenas mas sobretudo tentando executar as nossas vozes mas nós já decidimos que se for para morrer que seja porque nós permanecemos falando e não porque permanecemos em silêncio porque aquele aquela que está em silêncio já morreu duas vezes morre o corpo e morre a voz e nesse momento nós estamos também em vários planos emergenciais mas dizer que um dos planos mais importantes é a retomada do plano territorial do plano ancestral e do plano espiritual porque certamente não se trata somente sobre a imunidade do corpo mas sobretudo a imunidade espiritual dos povos indígenas e toda monocultura mata ela mata o pensamento porque o que está em curso não é somente uma colonização do pensamento uma colonização do poder econômico uma colonização também do capitalismo mas sobretudo a tentativa de colonizar as terras e os nossos territórios tentando impor um modo de ocupar o território que não é o nosso o que se revela nessa necropolítica se não a gente entender que muito maior do que a dívida externa é a dívida histórica com os povos indígenas porque certamente a primeira ditadura militar não se pode pensar que foi somente em 64 porque nós vivenciamos outras ditaduras colonial e pós a ditadura de 64 nós vivenciamos outras ditaduras também que é do marco temporal que não é somente marco temporal mas é um marco colonial também tentando arrancar os direitos dos povos indígenas nesse sentido nós não temos somente uma ditadura na história mas nós temos uma história na ditadura porque tentou por várias vezes invisibilizar as vozes de nossos povos indígenas que é coletiva nós só somos porque nossos ancestrais foram se nós pegarmos a história o que foi o processo de colonização no Brasil nós éramos 5 milhões de indígenas e nós fomos reduzidos menos de 1% da sociedade brasileira mas dizer que somos 5% da população do mundo e nós protegemos em torno de 82% da biodiversidade do mundo então pare de queimar os nossos territórios pare de queimar o nosso bioma cerrado a Caatinga o Pantanal a Amazônia porque a cada vez que essa chama se alarta por nossos biomas é um importante chamado para a humanidade e esse governo brasileiro diz que nós estamos tornando mais humano e que nós queremos ser humano igual a ele nós diz que confiamos de uma humanidade que não considera a relação com o território e com a terra porque somente sabe ser humano aquele que sabe ser rio aquele que sabe ser semente aquela que sabe ser terra só sabe ser humano aquela aquele que também sabe ser bicho e nós mulheres indígenas nos levantamos nós não vamos silenciar as nossas vozes porque a primeira pessoa que esse governo Bolsonaro atacou foi uma mulher e as pessoas perguntam quem foi essa mulher foi a terra e quando ataca a terra ataca todo o outro das mulheres indígenas e das mulheres de povos e comunidades tradicionais a terra é a primeira promotora de justiça a terra aciona não somente as leis jurídicas mas sobretudo as nossas leis ancestrais aquele que não escutar o chamado da promotora de justiça que é a terra não vai escutar mais ninguém nós lutamos por nosso território porque aquela aquele que tem território tem lugar para onde voltar e aquele que tem lugar para onde voltar tem colo e tem cura as pessoas não entendem a relação com o território mas o território é a terra é nossa morada coletiva mas sobretudo nossa morada interior nesse período da pandemia foram mais de 850 indígenas mortos pelo covid-19 mas dizer que nós estamos sendo mortos não somente pelo covid-19 mas sobretudo pelo covid-19 pelo vírus sistemático do estado porque quando zera também esse processo de liberação do armamento nas comunidades é alvo certeiro tem sido nossos corpos indígenas e também povos comunidades tradicionais nós estamos sendo alvo de muitas necropolíticas mas eles esqueceram da nossa grande capacidade de ser flecha lutar pelos direitos setoriais lutar pelos direitos de povos comunidades tradicionais e dos povos indígenas não é somente uma tarefa de povos da etnicidade mas sobretudo trata de um compromisso humanitário não se pode curar o mal com a mesma enfermidade nós precisamos de outro remédio que vem da espiritualidade nós estamos vivendo um momento que não existe vacina para a violência não existe vacina contra o racismo não existe vacina contra o conservadorismo vai ser a nossa capacidade de retomada de ocupar as ruas que vai fazer toda essa diferença porque as pessoas estão muito estruturadas no poder executivo legislativo e judiciário mas nós precisamos compreender a luta como um quarto poder porque vai ser esses corpos esses corpos que tem enunciado essas vozes que certamente vai curar a humanidade desse momento difícil que nós estamos vivendo mas dizer que o que nos alerta também nos conforta que somente o remédio amargo é o que cura e nós precisamos reaprender com esse remédio amargo que nós estamos vivenciando para curar essa humanidade e não tem outro caminho se muda os processos de chegada nós vamos construir outra chegança junto com povos e comunidades tradicionais porque não existe democracia sem a demarcação dos territórios indígenas não existe direitos humanos sem a demarcação dos territórios indígenas porque a terra é remédio a terra cura a terra é alimento a terra é a vida por isso que nós precisamos continuar insistindo nessa luta precisamos continuar arrancando o direito porque nós sabemos que direito é aquilo que se arranca quando não se tem mais escolha nesse momento nós não temos mais escolha do que seguindo arrancando os direitos para pensar e salvar a humanidade salve o planeta nós decidimos não morrer porque a humanidade a respiração do mundo é indígena obrigada Célia Chacriabá nossa parceira e também a nossa orientadora nossa matriarca nossa a mulher também que nos cura e nos ajuda a se posicionar e jamais esquecer que nós temos um compromisso com os territórios tradicionais e os povos originários agora com a palavra o alemão da CPT e o próximo é Nilmário Miranda vai se preparando alemão tá aí ou é alguém da CPT só precisa abrir o microfone a gente não está ouvindo o senhor quem é Alexandre é Alexandre da CPT o senhor precisa abrir o microfone para que possamos ouvir isso agora estamos ouvindo ah que eu estou tentando aqui mas não estava indo acho que era o sinal que tinha que aceitar me aceitar bom eu queria agradecer o convite em nome da Comissão Pastoral da Terra nesse dia tão importante de celebração da luta em defesa dos direitos humanos eu queria aqui trazer presente todas as companheiras e os companheiros da Pastoral da Terra do Brasil todo que nesses 40 anos é uma luta sem uma luta incansável junto aos povos do campo né é em todos grande parte aí desse Brasilzão e muitos deles ameaçados muitos assassinados né como no caso da Irmã Dorothy no caso do Padre Josimo e vários outros eu queria aqui trazer presente e agradecer esse convite em nome de todo esse conjunto e também trazer a luta que a gente acompanha e apoia né dos quilombolas dos indígenas dos sem terra dos vazantes dos geraizeiros e por aí vai é hoje eu reli o a declaração universal dos direitos humanos e é muito óbvio que grande parte da população brasileira não tem acesso a esses direitos né e a gente pode entender que é um processo de violação sistemática né desses direitos como o doutor Helder já falou né uma uma violação sistemática numa perspectiva estrutural né tanto o racismo estrutural o machismo estrutural né e também uma violação nesse sentido é uma coisa muito clara é a concentração de renda e de poder que a gente tem no nosso país né um dos países que tem um dos maiores um país tem um dos maiores índices de concentração de renda e poder então poucos que tem muitos direitos né vamos dizer assim extrapolam os direitos enquanto muitos enquanto muitos a maioria não consegue ter acesso aos seus direitos e dentro dessa essa perspectiva de uma sistemática estrutural do não acesso é não dá pra gente não falar da questão da terra a questão dos direitos territoriais e a questão da moradia né hoje a gente parece que tá parece não né estamos vivendo um uma estamos andando pra trás com relação à questão dos direitos com esses governos aí que a gente que hoje estão no poder tanto aqui em Minas quanto no governo federal que implementam por exemplo nas questões estruturais que a gente vive que a gente precisa de resposta a gente vive por exemplo uma contra reforma agrária né a gente os processos de regularização dos territórios tradicionais né do direito territorial todos paralisados na verdade também uma contra regularização porque o governo vem criando uma série de medidas pra poder facilitar pra que o agronegócio pra que as mineradoras entrem dentro desses territórios como como disse Célia né a expectativa e a luta do povo Xaqueleba pra chegar na beira do São Francisco esses dias o governo criou uma portaria que cria um programa de municipalização das terras da União né associado a uma instituição normativa que eles criaram esses dias pela SPU ou seja o tempo aqui é pequeno mas é um processo muito claro de privatização de entrega dessas áreas da União para para o agronegócio um exemplo um exemplo disso dessa violação dessa sistemática na violação dos direitos é o caderno de conflitos o que o caderno de conflitos mostra né há 25 anos apontando que existem conflitos esses conflitos se intensificam alguns mudam um pouco de figura mas é um processo que nunca foi resolvido no Brasil uma estrutura que ninguém mexeu e associado isso a impunidade os dados da CPT em 30 anos é os assassinatos que tiveram em 30 anos 8% deles foram julgados né então um outro um outro apontamento aqui no nosso estado nós fizemos um levantamento aí junto com todas as organizações do campo é já acabou o tempo nós temos oxe nós temos 300 300 comunidades com ameaça de despejo aqui em Minas Gerais né então a Assembleia e todos os companheiros daqui é muito sério essa campanha do despejo zero né nós temos que abraçar isso mesmo pra fechar aqui então Leninha puxa vida o tempo foi pequeno demais a gente uma outra questão vou falar bem ligeiro a gente vem acompanhando sistematicamente os processos de liberação das licenças ambientais aqui no estado eu anotei aqui é licença a rodo mesmo com os crimes de Mariana e Brumadinho o estado vem liberando todas as licenças que as empresas querem ou seja nós vamos ter uma ampliação desse modelo degradador minerário outra questão muito ligeira os grandes projetos que estão sendo planejados para as nossas para o nosso estado por exemplo a questão da barragem de Formoso né fazendo uma homenagem aqui um grito aí para os nossos companheiros do coletivo Velho Chico Vivo da articulação São Francisco Vivo o projeto da SAM ou seja são projetos de grandes empresas com interesses de países de países de outros países né interesses internacionais que querem avançar num processo de criar uma estrutura gigantesca para se apropriar da natureza de se apropriar e explorar aqui a nossa região mesmo com esses sinais muito evidentes da crise ambiental que a gente está vivendo esses sinais evidentes que por exemplo a contaminação do Paralteba ela impacta quantas famílias de pescadores quantos ribeirinhos né e mesmo assim o governo a serviço dessas grandes corporações seja ela do agronegócio seja ela do complexo siderúrgico minerário avançam ou tentam avançar para ainda mais a gente viver um modelo de sistemático de negação desses direitos né então a gente precisa sim dar as mãos precisamos a gente fala que na luta na luta do povo nunca se cansa a gente precisa descansar para poder a nossa saúde ficar equilibrada a gente fica forte né né Nilmari para poder dar conta do recado mas a gente não se cansa nós temos que continuar nessa peleja nessa luta para enfrentar essa situação que coloca muitos desafios para os movimentos populares e para a esquerda no nosso Brasil é isso aí muito obrigado com a fala com a fala agora o Nilmari Miranda nosso companheiro boa tarde boa tarde a todas e todos eu gostei muito dessa audiência prestei uma atenção enorme em cada fala né e nós vimos aí uma um vínculo estreito entre a declaração universal dos direitos humanos nos seus 30 artigos da nossa Constituição sob o ataque cotidiano e a Carta da Terra né nós aprendemos nesses anos dos 72 anos para cá que também se não defendermos o direito da Terra de todos os seres vivos a própria humanidade está ameaçada né e aqui se falou bastante disso Dom Vicente Alemão é própria Leninha Tuíra a fantástica a Célia a Criabá né aquela aquela paixão dela foi muito importante e chamou atenção para muita coisa eu vou falar sobre algumas que eu me sinto contemplado pela fala de todo mundo cada um pegou um lado e foi fantástico é inspirar talvez em pessoas como Leninha e a Andréa de Jesus muita gente se elegeu por esse Estado e por esse país mulheres negras e negros não pela cor da pele pela bandeira de luta que carregam para dentro dos parlamentos nem foram empossados ainda e também muitas mulheres indígenas são vários agora não é só não é só Chacriabá tem também Pataxós Machacali em Minas e no país inteiro defensores da terra e LGBT cresceu um número de representantes inspirados como eu disse em pessoas como Leninha e Andréa e isso está trazendo uma outra vez um ciclo de crimes de ódio e violência política Duda Salabert já foi levantada aqui por companheiros e companheiras todos nós temos que defender o Robson falou com muita força porque ali junta as duas coisas o crime de ódio e o crime político é uma pessoa eleita é soberania popular defender uma pessoa eleita que está sendo ameaçada em seu em sua representação é uma ofensa ao Estado Democrático Direito atinge o miolo da própria democracia isso não é coisa só aqui nós estamos vendo aí a primeira vereadora negra de Curitiba Carol Dautora primeira vereadora negra de Joinville uma negra eleita prefeita de Bauru que nem é de um partido de esquerda de um partido conservador mesmo assim não ficou imune às ameaças dos crimes de ódio misturado com a violência política isso exige também uma atuação nacional o pai João esteve aí teve que sair para outra reunião eu tenho falado já fizemos em outro momento da história constituir um movimento nacional para identificar os grupos nazistas neonazistas fascistas neofascistas que estão articuladamente ameaçando essas pessoas e nós temos que defendê-las e também o Robson levantou aqui um desafio para a gente nós temos o ex-Dops Dops era o símbolo do que foi o Brasil ao longo desses séculos e dessas últimas décadas um país de tantas ditaduras democraduras teve tantas democraduras e ditabrandas como eles diziam e que antes mesmo o período democrático tinha alimentava delegacia de ordem política e social ou seja braços do estado para reprimir movimentos sociais de forma sistemática e legal e como a divergência política também então eu acho que é um desafio para nós todos Leninha a gente conseguir nesse 2021 por funcionar o Memorial de Direitos Humanos tudo que nós estamos falando aqui lá tem que ter um lugar viu Maria Emília e todos que falaram é um lugar simbólico para nós todos que a gente precisa garantir que ela comece a funcionar esse ano não vou entrar em detalhes mas é um desafio para nós todos e também reiterar o que foi denunciado que o doutor Helder e outros em pleno dia 9 de dezembro na véspera do hoje a Câmara dos Deputados por 414 votos aprovou ratificou a Convenção Interamericana contra o Racismo em todas as formas correlatas de intolerância e teve 36 votos 39 votos contrários e 4 deputados mineiros eu acho isso um absurdo porque esse tipo de convenção interamericana de pactos e tratados internacionais eles não podem distinguir a pessoa por ideologia religião partido político é obrigação de todos e tem 39 pessoas são contra a Convenção contra o Racismo são a favor do racismo como é que pode uma Convenção Interamericana é uma expectativa de direito pede que os estados assumam a obrigação de criar políticas públicas tipificar os crimes para que não possa existir a discriminação racial racismo e todas as formas de intolerância formas correlatas de intolerância e as pessoas voltam contra nós temos uma fundação cultural Palmares que devia ser um lugar privilegiado de defesa da cultura negra dos heróis negros da luta negra da cultura negra do laço com a África e lá puseram um negro racista que acha que a escravidão fez bem aos negros ela foi positiva para os negros apesar de um milhão e oitocentos mil ter sido jogado no mar na travessia ao longo dos séculos criando rotas para os tubarões e dez milhões de pessoas foram transportadas daquela forma com a violação de direitos humanos da história conhecida foi a escravidão o escravagismo a escravidão negra e uma pessoa da Fundação Cultural Palmares defender isso mas eu queria deixar aí meu abraço a todos gostei muito de tudo que foi falado aqui e aqui tem um se a gente fosse catalogar tudo que foi dito você teria uma nova declaração universal dos direitos humanos associada a uma carta da terra para todos os seres vivos então viva o dia 10 de dezembro viva a nossa luta a luta de cada um eu estou aqui eu não estou reaprendendo nada mas eu acho que eu sou o mais velho aqui o mais antigo nessa luta pelos direitos muitos eu não tinha nem nascido quando nós começamos essa caminhada que ela é eterna não acaba nunca ela vai e vem que é importante que haja tantos defensores brilhantes como que aqui estão que nos dão a confiança que eles nunca vão nos derrotar nunca vão nos enterrar viva viva o Brasil viva a Comissão de Direitos Humanos viva viva Nilmário obrigada Nilmário nós ainda temos para falar o João Márcio defensor público de Direitos Humanos a Defensoria Pública da União a Bárbara normalmente a gente bota o governo para escutar viu Bárbara e depois e a gente ainda tem o deputado Betão que vai também fazer uso da palavra logo depois dessas falas nós vamos fazer essa sessão de homenagem é lógico é uma homenagem mais simbólica não dá para fazer para todos os defensores e aí o deputado Betão também a gente gostaria que logo depois das homenagens a gente vai fazer uma sessão de aprovação de requerimentos e de projetos de leis que passam pela nossa comissão então primeiro a palavra com o deputado Betão logo em seguida o doutor João Márcio e depois a Bárbara ok deputado Betão obrigado presidente está me escutando bem estamos escutando perfeitamente obrigado presidente eu queria cumprimentar aqui a todas e todos na pessoa aí do nosso ex-ministro Nilmário Miranda que como ele mesmo colocou tantos anos está nessa nessa batalha e eu queria rapidamente deputada lembrar que todas as questões que foram colocadas aqui do racismo xenofobia exploração expropriação a tentativa de retirada das pessoas da terra está sendo agravada pelas pandemias pela pandemia as condições desfavoráveis aos direitos humanos para uma imensa maioria da humanidade que já vivem condições precárias de vida estão expostas as mais calamitosas práticas de violência e violação de direitos humanos que desumanizam as relações entre as pessoas assim presidente eu acho que é o momento da gente estar ajudando também as pessoas a resistir não podemos soltar a mão de ninguém nós precisamos multiplicar as nossas lutas luta do povo negro dos quilombolas das comunidades tradicionais das mulheres por respeito igualdade e dignidade da luta da comunidade LGBTQI+. e para ter os seus reconhecidos dos seus direitos a luta dos indígenas dos idosos das crianças adolescentes por todo o território nacional da população em situação de rua e de todos que lutam por dignidade e valorização da vida então há um ataque generalizado aos direitos humanos inclusive com a atuação desse desgoverno Bolsonaro no que se refere a essa questão da pandemia nós temos feito a discussão para todos os lugares que a gente tem ido mas a situação tende a se agravar agora a partir de janeiro com o já prometido fim do auxílio emergencial e na verdade deveríamos estar trabalhando numa outra situação como testagem da covid em massa garantir empregos em obras públicas aqui no Brasil tabelamento da cesta básica que está explodindo a inflação puxando a inflação de volta a extensão do auxílio de 600 reais durante a pandemia as bolsas estudantis a taxação das grandes fortunas com o fundo extraordinário de taxação das exportações agrícolas ou seja para a gente poder enfrentar essa situação que nós estamos que nós vamos vivenciar em 2021 sob talvez uma situação até pior do que a de 2020 então nós precisamos estar preparados a comissão de direitos humanos ela tem um papel muito importante nessa situação da gente fomentar essa discussão em todas as pessoas para todas as pessoas que militam na área dos direitos humanos e para finalizar Leninha só para fazer aqui um recorte e chamar atenção também hoje só um minutinho aqui só para abrir o documento Leninha a jornalista Renato Dias do Estado de Goiás ele ganhou a menção honrosa em livro reportagem do 37º Prêmio de Direitos Humanos em Jornalismo é uma solenidade que vai acontecer hoje com o livro do Mário da Anatomia de um Extermínio a biografia não autorizada do Molipo que é exatamente um grupo que foi praticamente dizimado na época da ditadura militar na década de 70 final da década de 60 e início da década de 70 então esse prêmio vai ter uma solenidade virtual hoje dia 10 de dezembro de 2020 a partir das 20 horas me parece transmitido pelo blog do Renato Dias obrigado Leninha obrigada Betão muito obrigada Betão nós precisamos de você para dar cor para aprovar está certo nós vamos ouvir então João Márcio Simões defensor público regional de direitos humanos da Defensoria Pública da União doutor João Márcio a doutor João Márcio estava mais cedo na mesa eu participei da mesa de diálogos né dos conflitos juntos juntos eu boa tarde a todos cumprimento a todos aí na pessoa da Leninha e como eu já fui contemplado nessas falas todas que me precederam cada uma delas eu queria só ressaltar que para prevalência nessa luta de direitos humanos há necessidade e aqui quem fala é uma instituição das mais pobres que tem que ainda está em construção não existe né é um defensor só para o estado todo então chega N demandas aí a gente vai tentando se multiplicar né então nesse dia de homenagem como eu já estou contemplado em todas as falas eu vou citar aqui duas né dos meus colegas doutor 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 Ana Cláudia eu não conseguiria fazer nada né eles me ensinam e a gente se ajudam e vai conseguindo até porque as soluções para a efetividade dos direitos humanos ela ela via de regra exige uma atuação positiva do estado né não é só o não fazer ele tem que fazer inclusive gastar dinheiro então a importância dessa atuação coletiva e agradecer essa parceria né tem uma defensora de direitos humanos é da CPT que eu respeito e admiro que muito me ensina com a sua vida eu só queria dizer e parabenizá-la nesse dia ela não está aqui que a irmã Geraldina né é uma pessoa que sempre que eu encontro com ela me faz bem e me faz mais forte a continuar lutando é isso muito obrigado obrigada doutor João Márcio muito obrigada nós vamos então ouvir a Bárbara Amelise a Bárbara está aqui representando a secretária Elisabeth Jucá da CEDESI boa tarde a todas a todos e a todes primeiramente em nome da secretária Elisabeth Jucá da subsecretária Mirella Vasconcelos de todos os gestores e servidores da subsecretaria de direitos humanos eu gostaria de agradecer muito né o convite feito pela presidenta da comissão de direitos humanos deputada Leninha agradecer também a vice-presidente deputada Andréa de Jesus pessoas que eu tenho enorme admiração é agradecer também por ter a deputada brincou né que deixa o governo por último para ele ouvir para mim não só é um prazer ouvir como um dever né como uma servidora de 14 anos aqui no estado eu na luta da pauta de direitos humanos para mim é além de um prazer um dever então eu quero cumprimentar a todos a todos e a todas pela fala em especial eu quero deixar um abraço né para esse querido representante dessa pauta de direitos humanos que é o Nilmário né já tive a felicidade também de trabalhar com ele é fico muito feliz de estar aqui dividindo essa mesa com ele né conversando aqui um pouco com vocês e deixar querendo né estabelecer a minha mensagem assim eu compreendo que na na seara do constitucionalismo né e na construção do estado democrático de direito nós temos um projeto de sociedade a ser alcançado né e esse projeto de sociedade é um projeto de sociedade em direitos humanos é e o que que o que que significa esse projeto né é realmente a construção de uma sociedade livre justa igualitária sem quaisquer tipos de preconceito de raça cor gênero e quaisquer outras formas de discriminação né trabalhando hoje na política pública de direitos humanos eu tenho a tranquilidade né de dizer que a política pública de direitos humanos sozinha não é capaz de alcançar esse escopo né esse projeto de sociedade e ela não é capaz porque é exatamente quando uma pessoa né procura uma vaga numa unidade básica de saúde e a encontra é que a população sente que direitos humanos se transformou em práxis social exatamente quando uma pessoa precisa de uma vaga numa escola né numa escola perto de sua casa e a consegue é que a gente pode dizer que direitos humanos atingiu a sociedade né então desse ponto de vista eu entendo que a política o projeto de sociedade que é um projeto em direitos humanos só consegue ser estabelecido a partir de uma integração da rede de políticas públicas né essa integração que também é extensiva as instituições não governamentais então eu entendo que nós temos que trabalhar em redes para que nós consigamos mesmo construir esse projeto de sociedade porque ele não pode ser aquele tipo de projeto que está sempre futuristicamente a ser alcançado né mas que nunca chega na práxis social que nunca chega nas pessoas da ponta e é por isso né que hoje a frente da coordenação do projeto sistema estadual de redes em direitos humanos eu venho além né de agradecer esse tempo e essa escuta eu venho estabelecer né e convidar né as instituições governamentais e não governamentais a aderirem ao projeto sistema estadual de redes em direitos humanos o projeto oferece uma sequência de ferramentas hoje a gente tem uma ferramenta que é o sistema integrado de monitoramento e avaliação em direitos humanos que é o CIMA o CIMA é um sistema construído com metodologias para atendimento de violações de direito e para monitoramento assistido dos casos para que esses casos para que a gente tenha garantia da tratativa dos casos de violência para que a gente tenha garantia de que os casos de violência cheguem a um desfecho ele é um monitoramento não é um monitoramento da pessoa ele é um monitoramento da rede é um monitoramento do próprio governo é um monitoramento das próprias instituições responsáveis vou concluir rapidinho aqui deputada mas também queria convidá-los para conhecer o portal CERDH ele está disponível em cerdh.mg.gov.br o portal CERDH é um repositório unificado onde a gente coloca conteúdos qualificados em direitos humanos em parceria com as academias as universidades trabalhando inclusive todas as ferramentas dentro da metodologia do que a gente chama de grupos temáticos em direitos humanos os grupos temáticos em direitos humanos são os historicamente vulnerabilizados e os que são emergentes porque a vulnerabilidade também é emergente a partir de determinados contextos sociais novos grupos e identidades não hegemônicas acabam sofrendo violações de direito então diferentemente da ONU por exemplo que trabalha com aproximadamente oito grupos hoje a gente trabalha com 34 grupos temáticos em direitos humanos o portal CERDH já tem mais de 1.500 conteúdos em direitos humanos hoje já atingiu mais de 100 mil acessos e nós lançamos em março desse ano conseguimos atingir mais de 40 países centenas de municípios mineiros e eu queria deixar aqui como última mensagem que nós sabemos que temos muito a evoluir principalmente enquanto governo enquanto construção de política mas deixo aqui a seguinte mensagem de que todos os servidores e gestores da subsecretaria de direitos humanos são absolutamente comprometidos com essa pauta são pessoas da luta são pessoas como eu uma mulher preta lésbica filha de uma empregada doméstica que está aqui na luta e continua nessa luta que nós também não desistimos e vamos continuar juntos para mudar tanto o presente quanto o futuro e de novo eu quero agradecer a secretária Elisabeth Jucá também por ter permitido que a gente colocasse o projeto CRDH para as instituições e para a própria população obrigada 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 demais deputada Leninha deputada Andréia definitivamente é um prazer estar aqui com todos vocês e todas um abraço abraços obrigada Bárbara a gente segue também dialogando com as políticas para avançarmos na efetivação de fato dos direitos humanos no nosso estado nós vamos passar para a outra fase que a gente vai homenagear pessoas e entidades e de forma presencial que está aqui nós vamos homenagear também a Caritas que está aqui representada por Rodrigo a defessoria e os homenageados que estão espalhados pelo estado vão receber então o nosso certificado de gratidão congratulação enfim de reconhecimento pelo trabalho realizado junto com a lembrancinha então eu gostaria de convidar a deputada Andréia de Jesus para fazer a primeira entrega de reconhecimento da comissão de direitos humanos para Ana Cláudia doutora Ana Cláudia nós estamos presenteando com o artesanato da associação dos artesões de coqueiro campo na comunidade turmalina no vale do Jequitinhonha que é uma forma de reconhecer também o trabalho e no vale muitas mulheres eu vou entregar então para Rodrigo a Cártas Regional Minas Gerais também como reconhecimento do trabalho realizado e nós vamos seguir com as homenagens para os que estão remotamente eu sei que está acompanhando aqui tem alguns a Mária Tuchá Dona Tereza algumas pessoas acompanhando são pessoas e também são instituições da sociedade civil que atuam diretamente na defesa dos direitos humanos a nossa homenagem vai também primeiro para as pessoas depois a gente põe as instituições a nossa homenagem vai também para Célia Chacriabá do povo Chacriabá assessora parlamentar professora mestre em desenvolvimento sustentável doutorando em antropologia todo mundo que conhece a luta de Célia sabe do compromisso dela dos direitos humanos territoriais mas acima de tudo um ativismo pela vida não só humana mas principalmente pela terra pela água pelos recursos da natureza então ela reafirma a sua luta que a sua luta que a sua escola sempre foi a luta então Célia receba o nosso abraço da Comissão de Direitos Humanos e a gente reconhece você como uma defensora desses direitos um grande abraço você vai receber aí na aldeia esse certificado aqui de reconhecimento da sua missão do seu trabalho e também a lembrancinha que nós já falamos que é de uma comunidade lá do Valdo Jequitinhonha vamos também homenagear Dona Maria Tereza Dona Maria Tereza uma referência na luta pelos direitos dos familiares dos jovens do nosso povo que ainda continua recebendo a única política do Estado que é o encarceramento ao lado dessas mulheres ela também se fortalece recentemente perdeu um dos filhos e ela continua transformando o luto em luta nesse momento Dona Maria Tereza está na Praça 7 na Praça ali também manifestando e demonstrando que direitos humanos é uma prática cotidiana das mulheres negras é uma prática de resistir mas também de segurar a lágrima da outra de chorar junto de caminhar junto então essa comissão direitos humanos nesse dia reconhece e dá visibilidade à prática das mulheres negras que também caminham com a gente então a Dona Maria Tereza também receberá em sua casa a homenagem dessa comissão assinada por mim e deputada Leninha isso uma outra homenagem vai para a Nália Tuxá ela é cacique do povo Tuxá que desde 1950 viveu desaldeiada na cidade de Pirapora e que retomaram recentemente o território a fazenda Santo Antônio de propriedade do Estado de Minas Gerais localizada no município de Buritizeiro às margens do São Francisco e Paracatu também é uma comunidade provavelmente que será atingida pela hidrelétrica de Formoso a Nália Tuxá é uma defensora dos direitos humanos por isso nós da comissão também a homenageamos também vamos homenagear Nensão 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 é da comunidade geraizeira do Vale das Cancelas em Gramogol atua em defesa dos territórios das comunidades tradicionais é produtor agroecológico militante das causas socioambientais a luta de Nensão em defesa dos territórios contra a mineração da SAM Sul América e de Metais SA que pretende explorar o semiárido mineiro é um destaque a sua ação pela garantia da água bem fundamental universal do meio ambiente equilibrando e dando liberdade a todos os povos Nensão é defensor dos direitos humanos e receba esse reconhecimento da comissão de direitos humanos em seu território um outro homenageado é Orlando Santos Orlando é de comunidade geraizeira de Novo Horizonte esteve presidente da comissão estadual de povos e comunidades tradicionais da articulação Rosalina em povos e comunidades tradicionais a luta de Orlando está colocada na defesa dos povos e comunidades tradicionais da agricultura familiar e da produção agroecológica Orlando é um defensor de direitos humanos e também receberá na sua comunidade as nossas congratulações e a nossa pequena lembrança nós vamos então também homenagear o Daniel Camargos repórter investigativo focado em direitos humanos política conflitos no campo meio ambiente e mineração ele trabalha no Repórter Brasil desde 2018 a luta de Daniel se faz por meios investigativos é diretor da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo foi vice-presidente do Sindicato de Jornalistas Profissionais de Minas Gerais atuou na construção da matéria jornalística que denuncia as milícias rurais no norte de Minas Daniel também é defensor dos direitos humanos Daniel também receberá em sua casa o nosso reconhecimento Tuíra Tulé Tuíra Tulé Outono Ribeiro Perante Moraes é produtora agroecológica faz parte do coletivo de mulheres raiz da terra atua na cooperativa camponesa quilombo campo grande e é militante do MST a luta a luta de Tuíra em defesa da terra do povo sem terra ficou marcada pela resistência a liderança no violento despejo ocorrido em meia pandemia em campo do meio no quilombo campo grande onde centenas de famílias dão função social ao território e constrói diretamente as suas vidas então Tulíra é defensora é sim defensora de direitos humanos e receba-se reconhecimento da comissão de direitos humanos da assembleia legislativa nós vamos as entidades que nós vamos citar também são as que foram citadas e reconhecidas como instituições importantes para a luta dos direitos humanos o conselho estadual de defesa dos direitos humanos nesta audiência com a participação do Robson sabe o Nilmario também que compõe receberá também as congratulações daqui da assembleia e da comissão de direitos humanos o coletivo velho Chico vive a CPT do norte de Minas a CPT que está aqui representada por alemão o centro de agricultura alternativa do norte de Minas o CAA o centro de referência em direitos humanos o do norte de Minas o sul de Minas a pastoral de rua pessoa em situação de rua nós estamos falando da arquidiocese de Montes Claros a diocese tem feito um trabalho importante nesse período recebendo vários indígenas venezuelanos mais de 50 famílias chegaram nos últimos 20 dias na cidade tem feito um trabalho reconhecendo mais recentemente essa ação da igreja articulação rosalino a comissão estadual de povos e comunidades tradicionais também a comissão de diversidade sexual e gênero da UAB o movimento negro unificado comitê estadual de povos indígenas e comunidades tradicionais a comissão estadual da verdade da escravidão negra no Brasil articulação rosalino o instituto de direitos humanos a caritas nós já fizemos aqui a defensoria também são essas as entidades que nós vamos enviar esse reconhecimento da comissão de direitos humanos e desde já a gente já deixa o nosso abraço e o desejo de que a gente siga fortalecido uns pelos outros pelo que a gente acredita para o próximo ano para os desafios que nós temos pela frente pela ordem presidenta quero aqui colocar também um pouco das minhas impressões primeiro parabenizar a senhora pela iniciativa essa construção é uma construção conjunta mas de iniciativa da deputada Leninha de trazer as vozes dos defensores de direitos humanos espalhados no estado mas que são grandes parceiros dessa comissão quero aqui também dizer que esse é um dia da gente trazer na memória tantos desafios que a gente vem assumindo né deputada ao chegar aqui na casa manter essa comissão com a narrativa de origem da história dos direitos humanos foi um desafio assumido da vida por nós duas e temos caminhado nesse sentido de garantir que a voz dos defensores de direitos humanos continue a ecoar nessa casa então fechar um ano legislativo trazendo essas homenagens é também manter esse compromisso de manter a comissão viva e com seu compromisso histórico de memória quero trazer aqui a memória das mulheres que hoje também estão na lista das ameaçadas que tem o seu direito humano a cidadania e o direito de ter o mandato que são as mulheres negras mulheres trans recentemente eleitas que tem sofrido diariamente ameaças a sua vida pelo direito que para muitos sempre foi naturalizado que é ter o mandato ser eleitas fazer parte da democracia isso virou uma ameaça para aqueles que não acostumaram com os nossos corpos ocupando esse lugar quero trazer aqui também as várias enfermeiras trabalhadoras da saúde que tiveram suas vidas interrompidas centenas de famílias tiveram a vida interrompida pela pandemia mas estavam ali cumprindo uma tarefa essencial e que durante a pandemia de fato perdemos muitas vidas e entre elas muitas trabalhadoras da saúde chefes de família lembrar delas como agentes de direitos humanos defensoras de direitos humanos no cumprimento do seu dever mas também garantiu a vida de muita gente e quero dizer aqui que é extremamente importante antes de questionar ou de trazer palavras de retrocesso conservadoras dizer que direito humano é direito ao ar e todos nós estamos clamando por isso agora todos nós estamos sofrendo com a falta de oxigênio que vem pelas doenças mas também e principalmente pela ação de homens que só pensam no dinheiro hoje o dinheiro não está devolvendo oxigênio para a gente então esses continuam acumulando capital acumulando poder acumulando terra lembre-se que o planeta precisa de oxigênio e está nas nossas mãos garantir isso por último deputada também acho importante que dizer que avançamos muito em legislações de direitos humanos mas ainda falta reconhecer negros e negras dentro dessas legislações quando fala de direitos humanos é porque de fato mesmo depois da abolição muitos de nós somos tratados como não humanos isso acontece dentro do sistema prisional isso acontece nas violações do corpo das mulheres durante o parto isso acontece inclusive quando as cotas dentro das universidades não são cumpridas então quando pisaram no pescoço e tiraram oxigênio de negros e negras dentro do supermercado até o direito ao consumo é questionada a gente não tem direito ao consumo dentro de uma sociedade capitalista nós continuamos morrendo asfixiado e isso é sim violação de direitos humanos descumprimento de tratados internacionais por isso temos feito um esforço aqui nessa casa deputadas e todos aqueles que nos acompanham em conseguir implementar uma comissão extraordinária que discuta a verdade sobre a escravidão muitos de nós ainda estamos vivendo em situações análogas à escravidão esses como a senhora mencionou principalmente imigrantes pessoas tão refugiadas aqui no Brasil estão vivendo em situação análoga à escravidão estamos consumindo produto de pessoas escravizadas então avançar nesse debate na casa é um compromisso que a gente tem assumido desde o dia que chegou da visibilidade porque o que mata Marielle o que mata cada um de nós diariamente é invisibilidade apagar o que a gente faz somos defensores de direitos humanos 24 horas de nós e de todos aqueles que são humanos como diz na lei nascido de mulher vivo nós defendemos a todos então essa prática não pode ficar apagada por isso mais uma vez parabenizo vossa excelência pela iniciativa e pela parceria e por isso que também pensando que quem cuida precisa de ser cuidada eu também quero homenagear a deputada Leninha trazendo algo que é muito simbólico para a gente que são as flores amarelas que também simbolizam a presença ancestral de Marielle Franco a vereadora apagada e que tentaram apagar a história de uma defessora de direitos humanos que linda eu fiquei aqui comovida mas é isso gente nossa nossa cumplicidade nossas lutas aqui no parlamento como a gente sempre diz a primeira vez que mulheres negras ocupam este espaço e a gente vive no dia a dia os desafios de uma estrutura que ainda também é machista que é racista homofóbica e a gente vai romper com isso quando de fato tivermos mais mulheres mais representações LGBTQI mais mais povo não escravizado para que nós não somos mais trazendo para cá tudo que a gente tem da nossa história da nossa luta então Andréa também foi uma grata surpresa eu me sinto forte aqui também na casa pela presença da deputada e eu publicamente queria externar minha gratidão meu amor meu afeto por você eu sei que a gente faz história na política mineira quando a gente ocupa quase 100 anos de parlamento essa cadeira e eu sei que não foi fácil mas a vida nunca foi fácil para a gente só nós sabemos o quanto a gente superou desafios pela vida fora só nós sabemos o quanto o nosso tom de pele na visão das pessoas incomodava e só nós sabemos o quanto que a gente quer que o povo nosso que ainda limpa muito chão lava muito banheiro serve em restaurante está no meio da rua como a gente quer que o nosso povo tenha dignidade tenha cidadania tenha vida tenha acesso enfim nós temos desafios pela frente mas eu sei que juntas a gente vai além de fazer história ainda a gente tem dois anos para lutar aqui dentro para avançar na política pública dos direitos humanos mas de modo muito especial do povo negro do nosso povo preto que ainda sofre por esse país afora muito obrigada a gente queria também lembrar que nós estamos homenageando o Ministério Público Federal a Defensoria Pública também da União nessa tarde a gente também combinou de passar para três homenagens não sei se vocês estão acompanhando remotamente da emoção que foi de receber essas flores uma surpresa muito agradável mas eu espero que se estenda também a Betão que compõe a comissão eu sei que nosso trio na comissão tem feito muita resistência mas também a gente tem proposto e acompanhado muitos casos de violações pelo Estado afora a gente tinha combinado de passar a palavra para três pessoas que foram homenageadas e aí eu vou falar que são três minutinhos mesmo porque a gente tem que aprovar requerimento e a gente tem que também passar projetos de leis aprovar que passaram por essa comissão e que devem ir para o plenário ainda esse ano a gente tinha combinado a Estefânia vai falar é a filha de Dona Tereza parece que ela não está está sim Estefânia está aqui vai falar a Nália Tuxá e o Nezão também falar três minutos está bom gente porque a gente ainda tem duas coisas para fazer por aqui ainda com a palavra então poderia ser para a Estefânia em seguida a Nália Tuxá e depois Nezão Estefânia Miriam Estefânia é lá boa tarde isso Miriam Estefânia boa tarde a todos todos e todes eu cumprimento a mesa na pessoa da deputada Leninha meu nome é Miriam Estefânia como já falei filha da Dona Tereza eu faço parte da Associação de Amigos e Familiares de Pessoas em Privação de Liberdade sou articuladora da Frente Estadual pelo Desencarceramento de Minas Gerais e faço parte da Assessoria Popular Maria Filipe eu gostaria de agradecer o reconhecimento pelo nosso trabalho enquanto Frente Estadual pelo Desencarceramento conhecido como Desencarcera e dizer que é importante para nós que estamos na luta dos direitos humanos em prol das pessoas privadas de liberdade e seus familiares é um trabalho árduo difícil mas graças a Deus a gente consegue romper e seguir firme na luta eu gostaria muito de agradecer a deputada Leninha por essa homenagem e dizer que nós estamos aí na luta muito obrigada mesmo obrigada Estefânia estendo um abraço a dona Tereza também vamos passar então para a Nália Tuxá boa tarde todos e todas na pessoa da deputada Leninha da Andréia de Jesus eu me sinto extremamente muito honrada muito agradecida grande espírito por estar aqui nesse momento para falar sobre direitos humanos dentro do território do Tuxá nós estamos aqui há cinco anos lutando para o direito deste território aonde aqui nós possamos chegamos e colocamos todos os nossos encantados para tomar conta desta terra o povo Tuxá é um povo que não tem o seu território tradicional porque ele sofreu a pior violação de todos os direitos humanos que foi o seu território tradicional que hoje se encontra debaixo das águas da barragem de Itaparica aonde os nossos anciões morreram chorando porque disseram maldito dia que nós fomos iludidos e assinamos aquele documento porque acreditava no desenvolvimento de uma vida melhor para o nosso povo hoje os Tuxá da Rodela mãe moram em um praticamente casas tipo um condomínio mas eles perderam o seu território tradicional eles não têm mais acesso ao rio e nós aqui estamos à margem do rio Paracatu com o pontal do rio São Francisco aonde nós temos o nosso alimento nossa diversidade de plantações nesse dia de hoje vocês podem olhar nós temos os nossos roçados já plantados nós temos aqui muita luta não tem sido fácil cada dia para nós é um desafio mas eu tenho muito orgulho de dizer que duas mulheres ocuparam esse território junto com seus guerreiros falar de direitos humanos para mim é falar de todos os ensinamentos do grande espírito porque direitos humanos na minha essência talvez na essência não na essência magistrada mas na minha essência é falar de todos os direitos em que é o direito de comer o alimento da mesma panela é o direito a todos a todas as nações indiferente de cor etnia gênero nacionalidade classe social ou posicionamento político os direitos humanos são fundamentais e se tornam os artigos na constituição que ele tem sido a cada dia mais tirado os nossos direitos nós estamos vivendo momentos difíceis momentos em que nós dormimos e não sabemos o dia do amanhã né aonde tudo foi tirado né o meu pai dizia que quando o primeiro homem da terra vivia no jardim do éden e pecou ele precisou ferir a mãe terra para poder plantar o seu alimento e quando ele feriu a mãe terra a mãe terra gemeu assim diz na cosmologia do nosso povo então grande espírito diz diga para a mãe terra que ela te dará o alimento e que você voltará para ela e assim ele pôde falar aquelas palavras e pôde plantar o seu alimento pôde nascer suas nascentes os animais e todos puderam compartilhar dessa desse maior fruto que é a mãe terra a deputada Andréia de Jesus falou também no direito do ar isso mexeu dentro de do meu coração que esse direito do ar também é imprescindível é um direito alienável que nós estamos perdendo a cada dia os grandes empreendimentos o desmatamento tem destruído e hoje eu sou atuxado o bioma do cerrado que defendo esse cerrado com todo o meu amor com toda minha garra eu e meu povo né porque nós acreditamos que esse aqui é um manancial que existe águas cristalinas que supre esse planeta que supre o amazonas que tem a coisa mais linda hoje é você andar dentro desse território e saber que aqui tem diversidades de animais tem anta tem arara tem veado tem tantos animais que quando nós chegamos isso aqui era um deserto todo destruído né e hoje nós lutamos por isso eu quero dizer que nesse dia de hoje que essa esta assembleia que essa audiência ela seja mais e mais dias de reflexões e dias de encaminhamento para que nós possamos reverter a história as nossas histórias os nossos meios de vida a nossa forma de vida né então eu agradeço para grande espírito pela essa oportunidade quando eu vi que eu subi para vir aqui para a sede chovia relampejava e eu disse eu não vou poder falar e agora o sol está brotando né esse sol que brota é o sol da justiça é o sol que fará justiça porque grande espírito ele está sobre nós e ele vai nos honrar a cada um que participou dessa mesa Muitas saudações e eu me despeço a vocês defendendo o rio formoso dizendo que nós não aceitamos essa hidrelétrica e vamos lutar por ela porque ela não pode acontecer aqui vai acabar com a diversidade de animais vai destruir nossas formas de vida nossas comunidades tradicionais que vivem nas margens desse rio que é um rio formoso aonde está lá os nossos encantados aonde eu era criança subia o rio São Francisco para poder levar presentes e alimentos para os nossos encantados né isso não pode acontecer viu mais uma vez eu agradeço Leninha esse essa homenagem fico muito feliz e Leninha você não está sozinha nessa sua caminhada mas a doutora André o senhor Nilmário senhora Emília Lenzão ao desembargador a todos que participaram e compõem essa mesa conte conosco porque nós contamos com vocês grande abraço grande abraço a Nária Tuxá grande guerreira lutadora vamos passar a palavra para a Lenzão abre o microfone Lenzão isso já me ouve sim estamos ouvindo perfeitamente boa tarde a todos e todas quero cumprimentar a deputada Leninha deputada Andréa Jesus e os outros deputados que esteve presente e os companheiros defensores direitos humanos a doutora Ana Cláudia e todos da assessoria da deputada Leninha a Clara a gente agradece essa comissão pelo apoio que tem dado ao nosso povo geraizeiro em todas as vezes que reivindicamos as audiências ela tem sido uma companheira nessa batalha pelos direitos humanos eu agradeço também os meus companheiros os amigos e colegas dos movimentos sociais do MAB da Pastoral da Terra o Alexandre a Luzia a irmã Telvina o Paulo e também o saudoso amigo e companheiro Avilmar e Pedro Santos que Deus o tenha todos os companheiros que nos ajudaram nessa luta e o nosso companheiro advogado Elcio Pacheco que tem sido também um companheiro nos orientando e aconselhando em algumas coisas aprendemos muito como jurista popular ambiental aprendemos a defender nossos direitos no meio ambiente direitos humanos agradecemos também o programa de proteção de defensor de direitos humanos na pessoa da Maria Emília da Ana Carolina e de muitos outros que tiveram aqui com a gente é a gente não tem palavras para agradecer né por considerar a nossa luta como defensor de direitos humanos é a nossa vida nós temos doado a nossa vida eu tenho doado a minha vida em prol do território geraizeiro quando eu descobri o direito da nossa identidade o direito de ter um território livre de manopuntura de eucalipto e livre de mineração esse direito a gente vem lutando né junto aqui com a minha esposa Marlene nessa batalha de noite para depender esse território tão sagrado e que ele está sendo violado pelo Estado pelas monocultoras de eucalipto as empresas gananciosas as mineradoras e nós agradecemos muito pelo espaço de formação política que tivemos junto ao mandato da Leninha junto ao mandato do deputado federal Padre João deputado federal Rogério Correia tem sido os grandes parceiros no debate na discussão pelos direitos humanos ao deputado Cristiano da Silveira que presidiu essa casa por vários tempos e também foi um parceiro na hora de atender o clamor daqueles que clamam por justiça então a gente agradece muito essa homenagem essa homenagem não é para mim essa homenagem é para o povo gerazeiro que existe e para todos os companheiros dos movimentos sociais que estão presentes né a gente agradece muito também a parceria e o apoio que o CAA tem dado com relação a autodemarcação do nosso território tem disponibilizados companheiros como o Davidson né o o antropólogo é Graziano Leal o Carlinho Tarel e também o professor Aderval grande figura né pessoas que tem sido um companheiro na no reconhecimento da luta pelo direito do povo gerazeiro aqui no território a gente agradece todos os companheiros todos os movimentos sociais que atuam já passaram por aqui no nosso território todas as organizações e a gente segue firme denunciando a violação dos direitos humanos dentro e fora do Brasil tive a honra desses dias de participar de reuniões com o conselho interno americano de direitos humanos e também o conselho de direitos humanos da ONU da União Europeia e do Caribe onde a gente falamos e denunciamos todas as injustiças cometidas pelas empresas e pelo Estado brasileiro que geram riquezas para poucas pessoas e destrói o futuro e a alegria de muito povo e muita gente a gente precisa de pensar em outro modelo de desenvolvimento um modelo sustentável que garante o futuro das futuras gerações que garante a vida e garante o direito de respirar e de viver em paz no nosso território um abraço a todos vocês o meu carinho o carinho do povo geraizeiro e uma boa tarde para todos e todas Obrigada Nezão pela contribuição siga firme e forte na resistência dos territórios geraizeiros aqui de Norte de Minas passa-se então eu agradeço mais uma vez os convidados e convidadas nessa tarde muito obrigada por estar conosco nessa audiência pública muitas pessoas acompanhando de forma remota pelo Estado afora então aqueles que nos acompanham também de várias partes desse Estado nosso agradecimento especial também nessa tarde nós vamos passar a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento é a votação de requerimentos eu vou fazer a leitura dos requerimentos eu passo depois a presidência para o deputado Betão para ele colocar em votação eu e a deputada André estamos assinando esses requerimentos as deputadas eu creio que inclusive Betão também pode também querer assinar junto com a gente alguns nós estamos solicitando que seja formulada manifestação de repúdio ao supermercado Guaicui pela prática violenta de racismo e espancamento de Alex Júnior Alves de Souza vítima que foi golpeada corvardemente por segurança e pelo dono de estabelecimento requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação ao supermercado Guaicui na rua 844 no bairro centro na cidade de Vazia da Palma e ao Ministério Público Estadual na Avenida Alves Cabal 1740 as deputadas requer então que sejam feitas as congratulações de Anália Tuxá Célia Chacriabá Daniel Camargos Orlando Santos Coletivo Margarida Alves Cáritas Regional Minas Gerais Cá do Norte de Minas Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos Coletivo Velho Chico Vive CPT do Norte de Minas Centro de Reprensa de Direitos Humanos do Norte de Minas Centro de Reprensa de Direitos Humanos do Sul de Minas Associação de Grupos de Catopeias Marujas e Caboquinhos de Montes Claros Tuíra Tule pela Comissão Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais pela Articulação Rosalino pela Frente Estadual pelo Desencarceramento para Adair Pereira de Almeida Nenzão para Dom Vicente de Paula Ferreira para João Márcio Simões Defensor Público para Hélder Magno Maria Emília da Silva que seja nesses nomes que eu li que 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 sejam enviados os votos de congratulações que foram mencionados nessa audiência então eu passo a presidência para o deputado Betão Obrigado Obrigado Presidenta é só esclarecer aqui que eu tô a maior parte do tempo com o vídeo fechado porque as condições da internet no local que eu estou em Juiz de Fora não são das melhores então deputada eu me sinto autor afetivamente de todas as proposições e coloco em bloco para a votação então deputada como vota a deputada Andréa de Jesus sim voto sim presidente em todos os requerimentos Obrigado como vota a deputada Leninha voto sim em todos os requerimentos deputado Betão também vota sim portanto declaro aprovado todos os requerimentos devolvo a presidência a deputada Leninha Obrigada deputado Betão cumprindo a finalidade da reunião então a presidência agradece então nós vamos fazer mais nós vamos abrir Betão mais uma já tá sabendo mais um momento de votação aqui mas cumprindo a finalidade da audiência pública mais uma vez de forma presencial doutora Ana Cláudia Rodrigo da Caritas muito obrigada pela presença nessa audiência vocês que nos acompanharam de forma remota também um abraço afetuoso caloroso neste final de ano que a gente de reparto encerre revigorados pelos desafios que temos mas também pelas alegrias que devemos celebrar alegria pela vida por estarmos passando todos juntos essa fase difícil mas que a gente tem fé a gente tem crença de que o ano seguinte com certeza poderá ser melhor mas com certeza também será de muita luta então eu também agradeço a presença do público que acompanhou de forma remota a nossa reunião convoco os membros para reunião extraordinária hoje 10 do 12 às 17 e 30 destinado a apreciar no segundo turno o projeto de lei número 1147 de 2019 e no primeiro turno o projeto de lei 2463 de 2015 1360 de 2019 que constava da pauta desta reunião que se encerra mas não foram votadas por falta de coro determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos faltam cinco minutos eu queria não foi combinado mas eu queria também publicamente deixar para minha companheira Andréa de Jesus também esse artesanato da comunidade lá coqueiro campo de turmalina então assim que possa ser carregado de todo o meu amor e afeto por você Andréa pelo que significa para mim para muita gente que siga sendo essa mulher de referência inspiradora e que a gente possa caminhar por muito tempo nessa luta política e que a gente possa construir muita coisa boa bonita aqui também na casa e fora dela também na sociedade de modo geral muito obrigada por tudo antes mesmo de agradecer a Leninha pelas flores pelo artesanato essa representação do norte de Minas dizer que eu aprendo muito sobre o norte com essa companheira aqui mas a Leninha já me encheu de piqui então assim é estar sempre me presenteando acho que eu estava devendo inclusive devolver essa forma de cuidado de afeto que vem do norte sempre quando Leninha está chegando só dois minutinhos e a gente vai só aprovar a relatoria dos projetos que passa por essa comissão mas as pessoas que quiserem também são fiquem à vontade a parte da audiência agora é só cumprir um rito aqui da comissão está certo? Acabou só está na sala quem está na sala ainda está na sala do dia em casa que foi lá obrigada a gente não aguenta a casa de novo obrigada que bom a empresa me receber homenagem então é isso parceira sempre a gente está solito é o que a gente também vê a gente vai atrás quem pode quem pode dar e a defesoria é parteira de novo de novo também Obrigado.